Não, não, pode tirar esse negócio de PSN daí, porque a gente nem vai. Ninguém tá nem aí pra isso daí, ninguém nem lembra o que tem. Mas eu cheguei a jogar online em alguns joguinhos, viu? Aqueles jogos da Marvel, que jogavam quatro bonequinhos, tá ligado? Marvel, não lembro o nome do jogo. Obrigado, qual que é? É, eu cheguei a jogar online várias vezes ele. Nossa, tá conectando, né, no pirata, cara, tá conectando. Eu jogava lá. É louco. Naquela época não tinha controle pra nada, o DS também, você jogava... O DS jogava online, todos os jogos jogavam online, sem bloqueio. Jogava? É, o DS. O 3DS, o 3DS é assim até hoje? É, sim. O PS Vita também, o PS Vita você joga online até hoje? Consegue jogar. E olha que a Sony tem condição de bloquear. Mas ela... PS3 também dá pra jogar. É porque também, né, vamos ser sinceros, já tocaram os aralhos também, né? Já era, os caras... No PlayStation 4, os caras só tão dando atenção pra ele ainda, porque tá complicado do povo conseguir comprar um Play 5 lá. Se não fosse isso também, já teriam tocado danos também pro PS4, entendeu? O PS3 eles tão nem aí, só tá dando o custo pros caras. Totalmente é. Mas eu acho que é um custo que eles deveriam marcar, sabe? Eu também acho. Porque eu acho que já tá pagando a PSN, já tem a rede lá. Que custa, sabe? Não deve ter tanta gente jogando online mais ainda, sabe? Aham. O que fala aqui, ó. O acesso à PlayStation Store foi encerrado dia 31 de março de 2016. Podia ser planejado. Jogar muito. Jogar muito bom, hein? A gente já tem um problema grave, né? A gente já tá falando de PSP, né? Qual que é o problema? Sim, já estamos falando de PSP. Qual que é o problema? Já estamos falando de PSP. Acho que o cast já começou, né? Vamos fazer a entrada, então? Faz a entrada, é. Só que a gente vai ter que voltar. Vocês estão falando dos jogos. A gente vai ter que falar do lançamento primeiro, então. Não, de boa. Volta aí. Ah, então deixa eu terminar do Decidio que ele tá falando aqui. Fala aí o que você tá falando. Não, por quê? Porque o Decidio tem um problema. Porque quando você vai jogar online com seus amigos, os seus personagens tem level. E tem poder de skill. Entendeu? O que acontecia é que eu jogava pra caraco e meus personagens estavam tudo high level. Eu ia jogar com meu amigo, eu estuprava ele. Aí ele, mano, não dá pra jogar contra você. Eu te dou um monte de porrada, você me dá uma e me dá break. Como assim? É. Mano, é que tipo, meus pessoal já estão upados, né? Aí o que eu comecei a fazer é, tipo, quando eu jogava com ele, eu fazia chá novo, né? Fazia save novo, né? Aí save novo ele também, e aí a gente se divertia um pouco, porque senão não dava não. Aí eu imagino. Pode falar. Fala aí, fala aí. E se não me engano, o Monster Hunter Freedom Knight, ele ainda, acho que ainda tem servidor ainda pro PSP, não tem? Ah, não sei. Eu sei que o... Eu não sei dizer. Tem o esquema lá do Hunterverse, né? Que você consegue fazer via emulador. O Freedom Knight nunca teve servidor, ele sempre foi ad hoc, né? Então, o que tinha aquele Shinikai, que era um pendrive, você colocava no computador, com Wi-Fi, né? É, Wi-Fi, isso. Aí você conectava nele, você conectava nele, e ele fazia esse gateway aí na internet, pra você jogar com outras pessoas. Foi o que eu usei bastante por um tempo. Eu tentei, na época, eu tinha um roteador, um da Linksys, que ele é altamente hackeável, a galera tinha a custom firmware dele, pra tudo. E tinha uma custom firmware pra Shinikai. Eu tentei uma vez com um colega meu, lá da PSP Brasil, né? O Atreio. E ele teve a maior paciência comigo, a gente ficou um tempão lá, tentando entrar no Hall, mas não conseguiu. De jeito nenhum. Eu coloquei lá, fiz, liguei no esquema do Shinikai, nesse roteador, mas não deu certo. A gente entrava na mesma Hall, parecia que tava ok, mas a gente não se via no Hall. Mas esse é um problema que acontece até quem tá no emulador, no PC, né? Você entra, tem que conectar e desconectar de novo, até aparecer. É um problema que acontece até hoje, né? Não sei se é um problema do jogo em si, eu acho que é do jogo. Tem que ficar tentando a sorte. É. Aí eu ouço. É. Eu ouço demais, claro. Vamos lá, então. Bora lá. Bora lá, então, falar sobre o PSP. Fala, pessoal. Eu sou o Pancada Place. Eu sou o Rick Dias. E eu sou o Cioff. E esse é o Triforce Cast. Roda a vinheta aí, DJ Cioff. Galera, hoje a gente vai falar aí uma coisa muito esperada pela maioria do povo, que principalmente a galera que conhece a gente aqui, né? Sobre o Monster Hunter e tudo mais, né? A gente vai falar do nosso querido portátil que, por incrível que pareça, eu só descobri agora pesquisando por esse podcast, não é o primeiro portátil da Sony, mas é o primeiro que fez um sucesso estrondoso, né? E ainda faz até hoje aí com a galera jogando em outros meios, né? Que não sejam no próprio PSP. Vamos falar aí do portátil. Tá falando do Pocket Station? Isso. O Pocket Station não era bem um portátil, né, cara? Ele está classificado como portátil. Se ele está classificado como portátil no site da Sony e na Wikipédia, então ele é. É, ele tinha os minigames, mas era mais um Tamagotche aquilo lá, mano. Era, era mais um Tamagotche mesmo. Mas como ele está classificado lá, eu não posso falar que o PSP foi o primeiro, entendeu? Eu gostaria de falar. Ah, bom, se a Sony falou, né? É, se a Sony falou, está falado. Eu considero o PSP o primeiro portátil da Sony, né? Lembrando que ele entrou no mercado, ele foi lançado em 12 de dezembro de 2004, né? Ele foi lançado um pouquinho depois do Nintendo DS, né? Já para pegar aquela treta no começo logo, né? Até o momento a Nintendo dominava o mercado de portáteis, né? com Game Boy, Game Boy Core, Game Boy Advanced e tudo mais. E aí a Sony falou, peraí, esse mercado aí dá lucro, hein? Dá uma grana, acho que eu vou entrar também. E aí entraram com o PSP que ele é mais comparado ali, se você for comparar com os consoles, ele é mais comparado ali com o Playstation 2, né? Graças aos gráficos dele, bonito pra caramba. Ele é um console... Opa, você pode falar, Riqui. Não, ele era outro nível, né, cara? Sim. Ele era outro... É, ele chegou, ele foi aquele espanto, né? Porque, tipo, da mesma forma que a Sony já estava fazendo antes com o Playstation, ele não chegou pra ser apenas um console, né? Ele rodava áudio, ele rodava vídeo, você tinha conexão com a internet, né? Você tinha bastante coisa ali que dava pra fazer. Tinha gente que costumava levar o PSP no bolso rodando música, entendeu? Porque ele tinha um player de música também. Eu. É, então. Eu conheço muita gente que fazia isso. Nossa, direto. Então, ele era um portátil bem potente mesmo pra época, no caso... Não, Lost. Lost, eu vi todo Lost no PSP. Olha, eu vi alguns filmes. Eu posso admitir que eu vi alguns filmes, alguns animes. Eu tinha o costume de usar um programa que eu não tô lembrando o nome agora, mas eu converti os vídeos e nesse programa que eu usava pra converter, a Win AVI, ele tinha a opção de você converter para PSP, formato PSP. É, usei bastante também, hein? É. Assisti a primeira temporada de Bleach todinha nele, ali, cara. Eu também assisti vários animes. Cara, era muito bom porque, assim, claro que não era o correto, mas às vezes eu levava meu PSP pra escola, a aula tava chata, eu tava lá assistindo ali um anime, um filme, alguma coisa, sabe? puxava o fone de ouvido e ficava ali no meu canto ali de boa assistindo. E, cara, a gente tem muito pra dizer aqui sobre o PSP, né? Acho que todos nós aqui adoramos esse portátil. Com certeza o pessoal que tá escutando a gente deve gostar bastante também do portátil, a gente tem muita coisa pra falar. Então, a gente tá começando só falando do lançamento dele, né? Que ele entrou no mercado pra disputar com o DS. Acho que foi dezembro de 2004, hein? Não sei se tem as datas aí. Eu já falei, foi 12 de dezembro de 2004. Aê! Só que a gente tá escutando direito. Não escutei você falar as datas. É, ele foi, ele lançou um pouquinho depois do DS, cara. O DS, ele saiu em 2 de dezembro de 2004 no Japão. Ah, é? O DS não foi lançado seis meses antes do PSP? Não, mano. Um foi dia 2, o outro foi dia 12. Essa quantidade de meses que você tá falando deve ser em relação ao mercado japonês e ao mercado europeu, porque o europeu sempre foi o último que foi lançado. Por exemplo, o PSP, ele foi lançado 12 de dezembro de 2004, nos Estados Unidos 24 de março de 2005 e na Europa só em 2 de setembro de 2005, cara. Então, foi uma diferença bem gritante, né? É, eu comprei meu PSP em julho, em junho de... junho ou julho de 2005? Pois é. É muito boêmio, né, cara? Na época, eu paguei muito caro, cara. Eu paguei muito caro. Eu paguei... Mas ele era um aparelho bem caro, né? Por causa da tecnologia que tinha no aparelho. Eu paguei... Isso em 2005, né? Eu paguei nele mais um... mais um memory stick de 1 giga, porque, cara, era muito caro qualquer outra coisa além disso. Foi... foi... não lembro, mas foi tipo 1.200 reais naquela época. Foi 800 e pouco o PSP e 400 e pouco o memory stick. Nossa, e naquela época o real era muito mais forte do que hoje em dia. Então você pagou uma bela de uma nota. Foi, foi muito caro. Eu lembro que ele usava o... o stick que você falou que você pegou. Era de quantos gigas que você... Você lembra? Qual que foi o primeiro? É, o que eu peguei foi de 1 giga. De 1 giga, olha, 1 giga, 2 giga. Ele era o... Era do ou o ProDuo, né? Que era do modelo... É. O modelo 1000, 2000 e 3000 que foram os primeiros modelos que saíram, né? Era o ProDuo. Não tinha pirata naquela época. Não tinha adaptador de micro SD. Você só tinha o original pra comprar. Era muito caro. Ele era bem caro mesmo. E assim, tudo bem que não tinha muitos jogos que passassem 1 giga, né? Mas... Mas era bem difícil porque dependendo do jogo, se eu colocasse, por exemplo, esqueci o nome do jogo, mas era um jogo de corrido da... da... Rockstar. Esqueci o nome do jogo agora. Midnight Club. Ah, Midnight Club. Midnight Club só cabia a ele. Acho que teve... Até onde eu me lembro, teve dois Midnight Club. Teve o Midnight Club LA Remix e teve depois o Midnight Club 3 W Edition. Ele fez bastante sucesso no Playstation 2 e aí lançaram ele no PSP também. Eu lembro que pra colocar nesse memória chique de 1 giga, tinha que pegar uma versão capada pra poder colocar no memória chique em 1 giga. Mas depois saiu o memória chique Pirate 2 giga, eu comprei, depois eu comprei o de 4, depois eu comprei o de 16. O tempo foi passando, foi barateando, né? É, na época, esse memória chique do PSP, ele era usado também pras câmeras, né? Era pras câmeras da Sony. Esse Duo e o Pro Duo. Eu não lembro o modelo da câmera, mas era usado pras câmeras também. Mas CyberShot, toda CyberShot era o Pro Duo. O Duo era um pouquinho maior e o Pro Duo era menorzinho, né? É, exatamente. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Ele tinha suporte pros dois, então eu acho que os dois eram do mesmo tamanho, mas acho que a tecnologia deles era diferente. Era só o pequenininho que eles podiam colocar. Então ele tinha um adaptador, porque o encaixe era tamanho universal. É, pras câmeras tinha um adaptador. Quando você comprava ele, ele já vinha um adaptador. É que nem micro SD, já vinha um adaptador pra SD. saquei. Faz sempre. É, você falou do tamanho dos jogos, que eram bem pequenos e tal. Realmente, no lançamento ele teve muito jogo pequeno, mas a mídia do PSP, ele era o MD, Universal Media Disk. Ele cabia até, acho que 1,8 giga. Cabia bastante coisa. Então, no começo, você com esse de 1 giga aí, você não conseguia colocar um jogo que ocupasse o MD inteiro. Mas não tinha no lançamento, né? Não tinha jogos tão grandes assim. É, até porque o PSP, como a gente já falou isso em outros caixas aí, o PSP, ele tinha um processador evoluído do PlayStation 1 numa telinha, num processador gráfico com mais potência do que o PlayStation 1, mas tinha mais memória RAM, memória de vídeo. então ele conseguia trazer mais gráficos, mais telas, mais textura do que o PlayStation 1. E naquela telinha pequena, o jogo parecia muito bonito. Ele parecia, algumas pessoas falavam até que o jogo ficava até superior ao Play 2. Sim. Você ouvia muito a gente falar isso. Eu achava que era igual. Então, aí que está o problema. Realmente, a gente já comentou sobre isso e quando eu fui levantar a pesquisa para fazer esse podcast, eu descobri uma coisa interessante, mano. Eles são modelos um acima do outro, mas eles são processadores diferentes. O processador do PlayStation, ele era um processador R300A RISC, processador RISC, que é um modelo de processador. Ele rodava 33,8 MHz. Processador de 32 bits. O do PSP, ele é um MIPS, é um outro modelo. Eu acho que por isso que teve aquela... Lembra que a gente conversou realmente sobre essa conversão que eles fizeram, que a gente vai falar um pouco mais para frente, sobre a emulação interna do PSP. Então, eu acho que por isso que foi necessário, sim, bastante a parte de software, porque um é RISC e o outro é MIPS. Eles trabalham de forma diferente. Eu não sei exatamente... Eu sei que o PSP veio com uma estrutura um pouco bem diferente, sim, do PlayStation 1. O PlayStation 1 era só um processador central. Já o PSP, ele tinha um clock diferenciado, um clock para a CPU, um clock para a GPU, ele tinha memória de vídeo, entendeu? Tinha... Sabe? Ele tinha uma estrutura mais parecida com a do PlayStation 2. Então, é claro que, obviamente, tem alguma adaptação, né? Sim, sim. É, então... Só para falar da diferença dos dois, assim, no cru, né? No caso da GPU do PlayStation 1, ela rodava 53 MHz, 53,2 MHz, o processador era 33,8 MHz. Já o PSP, cara, ele chegou com ignorantes, né? 166 MHz na GPU, na placa gráfica, né? E de 1 até 333 MHz no processador, cara, é uma diferença monstruosa. É. É. Tipo, de 33 MHz, você vai para 333, lembrando que o PlayStation 2 rodava 200 e pouco. É, o PSP era um monstro. Ele podia ser parecido com o PlayStation 1, mas o que ele conseguia entregar era muito superior. Era nível de Play 2. É, ele é mais comparado ao PlayStation 2 mesmo. É a mesma coisa que eu falo do PS Vita, né? O PS Vita, você pega muitos jogos ali, você vê ali uma qualidade de jogo de Play 3. Exatamente. Exatamente. Bom, teve vários modelos do PSP, né? O primeiro que a gente... O que a gente está falando aqui que saiu primeiro foi o PSP 1000, né? E o PSP 1000, acho que a única diferença que ele tem dos outros modelos é que ele tinha 32 MB de memória, né? Enquanto o PSP 2000 e o PSP 3000, eu não tenho a data aqui específica agora de quando saiu esses modelos, mas eles tinham 64 MB de memória, né? Então, eles eram bem mais potentes, né? O processador era o mesmo. A tecnologia geral era a mesma, só eles teram esse boost aí na memória, né? E aí dava pra rodar algumas coisas com mais folga, com mais tranquilidade. Talvez daí que começou a vir também os jogos um tanto mais pesados, né? Mas lembrando que mesmo ele dando esse upgrade no hardware, ele ainda rodava os jogos de boa no PSP FAT, né? Que foi o modelo 1000. Não tinha tanto problema assim, né? pra rodar. O PSP 1000, a única coisa que eu vi que o pessoal reclamava muito nele é que ele tinha muito ghost na tela, né? Ele deixava... Ah, é verdade. Falava assim que o PSP, além dele ser um pouco mais pesado, né? Que ele era pesadinho, falou assim também que ele tinha muito ghost. Dependendo assim, até os jogos de Sprite, né? Street Fighter 03, por exemplo, ficavam os ghost na tela. Eu achei que o pessoal reclamava. Eu reclamava, eu... Olha, eu não... Eu tive, não reclamei, não reclamo não, cara. Eu não via nada disso, assim. É, eu cheguei a ver, cara, mas, assim, o que eu cheguei a ver, acho que não sei se é isso que é esse ghost, mas é aquela coisa. No PSP 1000, eu não tive muito tempo o PSP 1000. Eu fiquei pouco tempo com ele, porque na época já tinha saído o 2000 e eu fiz um upgrade bem rápido. O 2000 foi o que eu tive mais tempo, né? Mas quando eu tinha o 1000, eu lembro que quando eu tava jogando algum game, que eu jogava há bastante tempo, eu deixava, por exemplo, o PSP parado numa tela por muito tempo, se eu desligasse, aquela tela ia ficando meio que fixa, assim, sabe? Ia ficando, tipo, presa na tela. E eu só lembro disso no modelo 1000. Tipo, quando você desliga e ela não some por completo, sabe? Ela vai ficando aqui na tela. Nossa, meu primeiro PSP eu tive durante cinco anos. Ele não vi nada disso. O que eu lembro que tinha é que, assim, o PSP, a tela dele não era esse LCD, TFT de hoje em dia. Era um LCD mais antigo, né? Então o preto dele, o preto não era... É que o preto é uma luz preta, né? Então continua sendo uma luz. Então ficava um pouco estranho as cores escuras, quando era escuro. O Vita já morreu porque era o LED, né? Porque o preto do OLED é preto devagar, é LED apagado. Mas... Mas não era ruim, não. Não era ruim, não. Eu achava ok, cara. Eu achava ok. Eu também não achava ruim, cara. Eu lembro que... Eu acho que esse problema realmente era um problema do meu PSP porque na época que eu peguei ele já tinha saído um tempo já e ele já estava com alguns probleminhas, sabe? O dono que me passou na época não cuidava muito bem do aparelho, ele já estava bem riscado. Então eu acho que pode ter sido problema de queda, pode ter sido algum problema que afetou ele nesse caso, mas no meu não aconteceu isso. De repente a tela já tinha sido até trocada por uma paralela chinesa, né? Capaz. É. Eu... Você vê que na época você tinha já, mas era bem mais difícil, né? Você achar as telas paralelas que nem você acha hoje. Eu vendia em 2010, eu comprava no eBay, né? Eu comprava 60 dólares, 50 dólares no PSP e na época o dólar estava 1,70, 1,50, entendeu? Nem lembro quanto que estava o dólar naquela época, mas não estava tão caro quanto hoje em dia. Então, tipo, eu pagava, tipo, 150 reais no PSP e revendia no Brasil 450, 500. Então passou na minha mão muitos PSPs, só que eu comprava PSP às vezes quebrado mesmo, ó, a tela está está pifada, aí o cara vendia por 30 dólares, entendeu? Pagava bem barato, eu comprava na China a tela e trocava, entendeu? Fazia, ó, trocava na loja, trocava a tela, trocava algumas coisinhas e revendia no Brasil. E as telas chinesas elas não eram, isso em 2010, né? Não eram com a mesma qualidade da original, isso é fato. Não, não era mesmo. Era uma qualidade bem... É que assim, hoje em dia a gente tem umas telas de qualidade absurda, né? Tem até tela chinesa que tem a qualidade melhor do que a tela que vem de fábrica dos consoles antigos. Eu posso falar, por exemplo, do Game Boy Advanced que eu já troquei a tela por uma tela de LCD IPS e a qualidade aumenta absurdamente, né? Mas naquela época realmente você não tinha muita tecnologia, né? Pra poder... Geralmente os caras trocavam... Você tinha a opção lá da paralela e você tinha a opção da original. Só que hoje em dia você já não tem mais essa opção, né? Na época você tinha a opção. E você... Eu acho que eu nem dava pra achar a original naquela época, hein? dava pra achar. Eu sei porque na época que eu tava com o meu 2000 eu tive que trocar a tela uma vez e eu tive que optar pelas duas, né? Eu optei pela original e era original mesmo. Por quê? Porque naquela época eles ainda conseguiam trazer mercadoria. A Sony ainda disponibilizava. A Sony ou quem desenvolvia ela disponibilizava. Porque pode ser que essas originais que você compre sejam de peça retirada, tá ligado? O aparelho quebrou, mas a tela tá boa o cara vai lá e vende a peça retirada. No caso do meu não foi porque o vendedor ele me mostrou ele tirando mesmo do lacre e tudo mais, tá ligado? Era tudo muito bem feito. Era uma coisa que você realmente percebia que não era pirata, sabe? Foi tipo, foi pego da distribuidora da Sony na época e por isso que o 2000 foi o que eu mais fiquei, assim, porque na época eu não via a necessidade de eu trocar pro 3000 e eu fiquei um bom tempo com o 2000. Que aliás, é o PSP que eu mais joguei ali, o Monster Hunter, né? Eu acho que é o PSP que eu tenho mais tempo de jogo de Monster Hunter até hoje. Eu era um vício fora de fora do comum. E você tem ele ainda? Não, eu não tenho. Eu fiz a cagada de vender esse PSP, mas não foi só a cagada de vender. O problema é que eu vendi e não fiz backup do meu save. Ah! É, isso aí foi... Assim, hoje o pessoal chora de um save de 100... Ah, meu Deus, eu tava com 100 horas no jogo, eu tava com 200 horas. Eu tinha um save com 2.500 horas, entendeu? Então, na época... Meu Deus. Eu fiquei na bad. Dá até uma dor aqui no face. De qual versão? Era o Freedom Night. Era o Freedom Night. Tinha todas as conquistas lá e tudo mais. Monstro. É, é um absurdo. Mas é isso, o PSP, ele saiu, ele teve esse primeiro modelo, que foi o FAT, depois ele teve o 2000, que no meu caso foi o que eu mais tive, né? Hoje eu até tenho um 3000 aqui, tive um 3000, tenho de novo, que agora me foi doado pelo Paulo Henrique 3x3, se tá com problema na tela, eu preciso arrumar, né? Eu vou arrumar e vou ficar com ele pra mim. E depois ele saiu também o modelo do PSP Go, né? Teve o Go, que é o mais querido de muita gente aí, né? Vocês chegaram a ter o Go? Eu não tive o Go. Não, eu já vi, já vi, já peguei na mão, assim, mas não tive, não. Eu tive todos, né? Porque eu comprava e revendia, eu acabei em 2010, acabei vendendo até o meu. Assim, ah, vou ficar sem PSP. Eu fico só com uma listica aqui com meus jogos e eu fico testando os PSPs durante duas semanas pra ver se tá tudo ok com eles e aí coloco ele à venda. Então eu vendi até o meu. Entendeu? O que eu tenho aqui em casa, o meu PSP que eu tenho aqui em casa, ele é um dos PSPs que ele não ficou muito legal. Ele tinha problema de tela, problema de analógico, bateria dele tava zoada. Aí eu disse, mano, eu já tava parando de vender aí eu fiquei com ele, entendeu? Mas nunca coloquei ele pra venda que eu não tinha coragem de vender nada que era zoado, né? Então ele ficou em casa. É o que eu tenho aí até hoje. Olha só. É humil, é humil isso aqui. Mas passou na minha mão, PSP de versão God of War. Nossa, passou um monte de PSP, cara, raro. Esses raros eu vendia a 700 reais na época. Os caras pagavam. Na época eu babava tipo demais assim pro PSP que tinha de Monster Hunter, cara. Tinha, passou na minha mão também. Babava demais pra ele. Queria muito ter aquele lá, mas não tive a chance. Mas o mais bonito pra mim era um que não tinha tema nenhum, mas ele era azul. Eu, nossa, que bonito esse PSP azul, cara, babei nesse PSP azul, mas eu acabei vendendo também. Você chegou a ter o o PSP o Gol? O Mano Rico? Não. Ah. Mano, você já falou que não teve. Eu coloquei a mão nele, cara. Eu cheguei a ver ele. Nunca coloquei a mão. Eu cheguei a ver o PSP Gol, assim, numa loja, tal, ver ele funcionando. Mas que nem eu falei pra você hoje, né? Lá aqui em casa. Eu achava ele muito pequeno, então eu não ia caber direto na minha mão. É. Eu gosto de aparelho um pouco maior, assim, porque eu sei que cabe na minha mão. Aí eu passei batido. Depois que eu fiquei sabendo também que ele era todo digital, falei, na época que ele saiu, ele vinha com umas travinhas chatas que não dava pra fazer, as vezes que eu gostava de fazer, né? Aí eu não quis colocar a mão dele não e eu fiquei mesmo só com o 2.000 mesmo. O prateado que eu tenho, o 2.000 aqui, que eu peguei em 2007. E eu falo pra vocês que eu peguei barato ele. Eu comprei ele novo, lacrado, peguei ele por 500 e pouquinho na loja. E o cara ainda desbloqueou ele pra mim, ainda colocou o God of War ainda e me deu um memória stick de 2 GB, cara. Ele falou, o de 1 GB não está não, vou te dar um de 2 GB. Eu falei, maravilha, põe aí, filho. É. Mano, eu cheguei a jogar no PSP Go, eu tenho que admitir que eu achei interessante, mas eu concordo com o que você falou, ele era pequeno. Eu acho que os modelos 1000, 2000 e 3000, eles encaixavam melhor na mão. Ele tinha aquela pegada bem gostosa mesmo, né? E quando eu joguei, o PSP Go, eu fui tentar jogar Monster Hunter nele. Cara, pra Monster Hunter ele não serve, o panológico dele é um pouco diferente. A posição dos botões é diferente, sabe? Eu já estava acostumado a fazer aquela garrinha pra jogar Monster Hunter. Estava acostumadão já, desde o modelo 1000, 1000, 2000, 3000, sempre estava ali a garrinha, né? que é pra você poder usar a câmera, né? No D-pad do PSP. Mas, aí quando foi pra esse daí, eu não dava, sabe? Simplesmente não dava. Eu acho que pra outros jogos ele podia até ser interessante, pra um jogo de RPG e tal, mas se precisasse de um D3 maior, eu não curti. A única coisa que eu achava interessante nele é que ele já vinha com 16 GB de memória interna, né? Isso foi bem bacana aí. É. Isso aqui fazia toda a diferença, né? Você já vem com 12 GB de memória interna, porra, era bastante. Sim, já era bastante. E eu lembro que o meu PSP 1000 eu tive bem pouco também, acho que foi 2, 4 GB. O meu PSP 2000 eu tive um cartão de 8 GB. E aí só no PSP 3000, há muito pouco tempo atrás, coisa de 2, 3 anos mais ou menos, que foi quando eu passei pra frente, eu dei ele pra uma amiga minha, né? Foi aí que eu tinha um cartão de 16, aí consegui subir ele até 32, né? No caso. Cara, é muito bom, muito bom. Mas aí já tinha, já tava com, que nem o senhor falou, já tava com o cartão SD, né? Com adaptador pra cartão SD, já era outra tecnologia. Tinha até um adaptadorzinho que eu tenho aqui em casa, mas ele dá muito pau, viu? É um que você colocava dois cartões SD do mesmo tamanho, você encaixava, e ele virava um cartão memory stick do dobro, né? Tipo, eu coloco dois de 2 GB, virava 4 GB, entendeu? Olha só. Eu tenho eles aqui até hoje. Interessante, esse daí eu não conhecia. O que eu fiz, ele era um só mesmo. O que eu tive, né? Eu comprava muita coisinha, coisinha baratinha na China, pra experimentar, experimentar e dar junto nas vendas, né? Pra fazer, ó, ok, eu venho com isso, entendeu? Eu venho com... Mas esse dava pau, esse não era legal, então eu só comprava com adaptador mesmo. comprava memória e adaptador, SD e adaptador e vendia. Entendi. Bom, a gente falou bastante aqui do começo do PSP, né? Agora eu queria perguntar uma coisa pra vocês, mano. Qual que é o... Vocês lembram qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram de PSP? Eu lembro. Fala, Henrique. Pode ser. Não, quer que eu fale? Fala. Fala. O meu primeiro foi o God of War, cara. Eu saí da loja... Naquela época a internet não era grande coisa, que era 2007, então o máximo de internet que o povo tinha ali era um mega, dois megas, né? Aí o cara gravou o aparelho pra mim e baixou o God of War e colocou. Ele falou assim, ó, espera aí um pouquinho que eu vou descer e vou fazer esse procedimento pra você. Eu falei, beleza, querido? Vai lá. Era um dia assim, que nem hoje. Tava nublado, já era quase 5 horas da tarde, tinha saído do trabalho pra ir lá fazer isso. E aí quando o cara veio com a caixa tudo bonitinho, falou, ó, tá aqui, mostrou pra mim, testou ali na hora, tá tudo funcionando, qualquer coisa você pode vir trocar. Eu falei, beleza. Aí coloquei na mochila, deixei tudo organizado, corri pro metrô. Cara, quando eu cheguei no metrô, a primeira coisa que eu fiz quando eu sentei no vagão foi abrir aquele negócio e comecei a jogar, cara. Fui jogando um God of War com fone de ouvido. Eu falava, isso daqui é... Eu fiquei maravilhado. Falei, daqui é um Playstation 2 na minha mão. O que é isso, papai do céu? Como que o senhor conseguiu fazer um negócio desse, meu Deus? Meu, eu fiquei maravilhado. É impressionante mesmo. Nossa, muito bobo, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu já tinha internet também em casa, eu cheguei em casa, baixei o Crysis Core Final Fantasy VII, aí eu fui passando mais mal ainda, sabe? Nossa. Você começou nos monstros já, mano. Foi, cara. É, você pegou o PSP na era de ouro já. Foi, 2008. Cheguei na metade de 2008. Olha só. Já pegou os ignorantes. E você, Oceof? Qual que você... Você lembra qual foi o primeiro? O primeiro jogo foi assim, né? Eu comprei lá o PSP junto com o Wallstick de 1GB. E assim, como a internet não era tão rápida quanto é hoje em dia, né? Assim, mano, o que eu vou fazer? Pra chegar em casa e eu já me divertir, eu vou ver. Eu fiquei com uma lojinha aqui no Stand Center, né? Foi onde eu comprei o meu PSP. Eu pareci do Stand Center, que é agora lá o lugar do shopping, né? É... Shopping São... Cidade de São Paulo, né? Isso. É... E eu comprei uns CDs com as ISOs do PSP dentro, né? Mas tinha que desbloquear... Ah, pra 20. Isso, né? Só que tinha que desbloquear o PSP primeiro. Então, o meu tava... Ele veio de fábrica na 1.51, só que tinha que voltar pra 1.50. Aí, primeiro, eu fui fazer todo o processo que na internet, lá na PSP Brasil, tava falando lá, eu tinha que subir pra 2.0, pro firmware 2.0, pra depois habilitar o browser, que na 2.0 tinha, e lá fazer o hack pra voltar pra 1.50. Né? Que o PSP, na verdade, na época, ele não tinha nem... Ele não tinha... Ele não lia esse ISO Loader, né? Ele não tinha esse negócio de colocar na pastinha ISO e colocava... Você instalava um Homebrew chamado ISO Loader, alguma coisa assim, que ele fazia mais ou menos como se fosse um Diamond Tool, tá ligado? Um programinha pra emular um CD no PC? Olha só. Era assim. O que você colocava? Aí você selecionava a ISO nesse Homebrew e ele saía do aplicativo. Quando ele saía, ele ficava no menu como se tivesse com um CD no UMD. Entendeu? Interessante. Era assim que era o primeiro hack. Então você tinha que entrar nesse programa, selecionar o jogo, sair e rodar ele lá no MD, no emulador, né? Emulado, né? Essa ISO emulada no sistema profissional. E o primeiro jogo que eu joguei, foi dos quatro joguinhos que eu joguei, que eu comprei, que eu não lembro, enquanto eu estava baixando outros, quando eu estava fazendo os hacks, foi o Dynasty Warriors. Eu não sei se foi o 1, o 2, o 3, o 4. Eu nem sei, porque eu nunca tinha jogado Dynasty Warriors na vida. E eu achei legal a capa, né? Os bagulhos samurai, etc, batalha. Assim, mano, na época, cara, vocês não tem noção, eu tinha parado de jogar videogame, eu não jogava mais videogame naquele período. Eu tinha o meu GBA, eu jogava um pouquinho, assim, de quebra, mas eu não compreva mais jogo, eu estava bem, bem, jogava no PC alguns emuladores de vez em quando, mas não era mais, sabe, o software que joga todo dia, sabe? de vez em quando, era bem... E aí veio a possibilidade de comprar um portátil bom, com qualidade boa, né? Que nem um Playstation, um Playstation 2. Aí assim, mano, aí eu peguei lá, né? Fiquei loucão com a ideia, né? E foi o Dynasty Warriors. E, cara, eu coloquei no PSP e eu só joguei ele, cara. Fiquei até as 4 da manhã, só joguei ele. Fiquei lá, matando lá o arrodo milhões de NPCs que ficavam parados na minha frente esperando apanhar. É basicamente isso da Dynasty Warriors, né? É, totalmente isso, né? É. Cara, é, bacana, vocês começaram, o Cielf ainda começou antes, né? Mas o Rick já começou nas ignorâncias. Eu, no caso, eu peguei o PSP, na época, foi justamente por causa de Monster Hunter, sabe? Porque na época, eu já conhecia a série no Playstation, eu jogava o Monster, eu joguei pouco Monster Hunter 1, mas na época do 2, dos 12, eu era muito viciado, eu entrava em vários fóruns. Eu lembro uma vez que eu tava num fórum, não era um fórum BR, era um fórum gringo, mas era um fórum espanhol, eu não vou lembrar o nome agora, era na época que a gente entrava até em Mirk e tudo mais, e eu entrei nesse fórum, e aí lá eu conheci sobre o X-Link Kai, né? Eu descobri que o pessoal já tava jogando Monster Hunter e tava utilizando lá um aparelhinho Wi-Fi que você conectava no PC pra você poder jogar no X-Link Kai. E, cara, eu coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo, sabe? Porque eu não tinha na época nem o PSP e nem o aparelhinho, nem nada, né? E eu fui atrás, mano, fui atrás, né? Dei um jeito de arranjar um dinheiro, fazendo meus rolos, vendendo uma coisa ali, pegando uma coisa aqui e tal, e consegui pegar o PSP, que nem eu falei, o meu primeiro PSP foi bem estouradão, né? Ele era o PSP meu, mas ele tava bem deplorável, assim, mas tava funcionando, sabe? Tava funcionando, o Wi-Fi ativava, tava tudo certinho, sabe? Ele só tava realmente muito bugadão, né? Tava bem tudo riscado, né? Se eu não me engano, quem me vendeu foi um colega, era um colega na época da escola, e a irmãzinha dele que pegava pra jogar, jogava um joguinho feliz, que eu acho que era o Lumines, se eu não tô enganado, e ela deixava cair várias vezes o PSP, o PSP tava só no pó. E aí eu peguei o mil, só que com mil, se eu não me engano, eu não consegui ainda, e aí só com dois mil que eu consegui entrar no X em que cai, sabe? Pra poder jogar. E aí eu peguei o Monsanto Free the United, que foi o primeiro que eu joguei. E eu jogava a versão europeia, porque na época, esse fórum que eu tava em espanhol, eu acredito que ele era um fórum da Espanha, entendeu? Mas era a versão que o pessoal jogava lá, e a maioria jogava essa versão na época. Até quando eu entrava no Monsanto Fatales Brasil, eu lembro que tinha uma comunidade muito grande do pessoal que jogava a versão europeia. Então eu peguei a versão europeia do jogo, e fiz a festa, joguei até umas horas mesmo. Mas foi o primeiro jogo que eu peguei mesmo, foi o Monsanto Free the United. Aí depois que eu fui conhecendo outros jogos, aí eu fui atrás do God of War também, não cheguei a zerar o Chains of Olympus, só cheguei a zerar o segundo, que é maravilhoso também. O Chains of Olympus, tem gente que fala pra mim que é o melhor. Vocês jogaram os dois? Joguei os dois. O que vocês têm a dizer sobre o Chains of Olympus contra o Ghost of Sparta? Cara, eu prefiro o primeiro. É, então. Olha, eu prefiro o segundo, eu prefiro o Ghost of Sparta, eu achei o jogo melhor. Em compensação, os dois são bons, cara. Então, sim, sim, são os meus jogos. Eu joguei um tanto do primeiro, mas não cheguei a zerar. O Ghost of Sparta, eu peguei pra testar e zerei, sabe? Não consegui parar. Sabe qual é o problema do Chains of Olympus? Pra mim, ele é muito fácil. Mas ele é fácil no nível absurdo. Tipo, as ordens de monstros são poucas, vem dois monstrinhos. Eu não sei se é porque tava lá no início do PSP, entendeu? Mas, tipo, era muito fácil mesmo. Era muito fácil. Por isso que eu acho que não foi um jogo tão divertido assim. Foi legal, cara, ver o God of War no PSP. Foi da hora, mas... Mas não era igual o God of War do PlayStation 2, entendeu? Era bem fraquinho. É, realmente. É que também no PlayStation 2 saiu o primeiro que já era um monstro. Depois que saiu dois, então, o dois até hoje eu considero um dos jogos mais bonitos do PlayStation 2, né? Com certeza. O dois é um absurdo daquele jogo, cara. O dois é um monstro demais. Nossa. Eu comprei o PlayStation 2 em 2007. Já existia até o Play 3 na época. Porque eu voltei a ficar no hype de videogame, né? Porque não tinha mais hype, né? Como eu falei, eu tinha parado. E o PSP me acendeu de novo essa chama, né? De jogar, jogar, jogar. E... Aí eu acabei comprando em 2007 um Play 2. E tinha jogo pra caramba, pra baixar e gravar em DVD, né? Nossa. Aí eu joguei vários, né? Então eu acabei jogando os God of War antes do lançamento da versão do... 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 do PSP. Então tava muito fresco na minha cabeça, sabe? Tipo, eu tinha acabado de zerar os dois God of War no Play 2. Eu fiquei louco pra ter um Play 3. Aí saiu do PSP. Aí eu fui jogar no PSP e achei bem fraquinho. Mas é bom o jogo também. É, só não... Só não é válida a comparação, né? Realmente, porque... É absurdo. O Ghost of Sparta eu ainda acho que ele chega mais próximo em relação a gráfico, né? Em relação a gráfico eu acho que o Ghost of Sparta ainda chega mais próximo do PlayStation 2. Sim. Eu lembro que quando eu jogava ele no PSP eu falava, mano, isso daqui não tá parecendo um portátil, sabe? Tá muito bonito isso aqui. Só que na intro do Ghost of Sparta no barco, né? Só de ver aquilo e você fala assim, mano, isso tá rodando no PSP? A impressão foi exatamente essa. É impressionante. Só que porque tava no nível da batalha contra o Colosso lá de pedra lá. Do 2, né? É, do início do 2, né, cara? É... Tava naquele nível pra mim aquilo lá. Caraca, mano, isso aqui tá monstro demais. É, graficamente falando é impressionante mesmo que eles fizeram o Ghost of Sparta. Mas a gente teve outros jogos também que teve gráfico... Assim, se eu for falar de gráfico tem alguns jogos que a gente pode colocar aqui, né? Pra falar. Um que eu queria comentar com vocês é que eu não joguei os primeiros, mas eu joguei o Metal Gear Story de Peace Walker, né? Que na minha opinião é um dos jogos mais bonitos que tem pra mim pro PSP. E antes tinha saído lá o Portable Ups, tinha saído o Aced 1, o Aced 2, né? Que são os que eu conheço pro PSP, não sei se saiu mais alguns, mas aí o Peace... Saiu... Ah? Saiu, saiu o Aced 1 e o 2 e saiu, tem o Peace Walker e tem um outro, cara. Portable Ups? Portable Ups, esse mesmo. É, foi os que eu falei, então eu falei certo. Então, o Peace Walker é inacreditável, cara, porque na época tinha saído o Metal Gear Solid 3 pro Playstation 2 e aquele jogo era lindo, era maravilhoso, sabe? E você via a qualidade próxima daquele Metal Gear Solid 3 no Peace Walker. Só não tinha as suas cenas que eles fizeram aquelas paradas de colocar quadrinhos, sabe? rolavam os quadrinhos meio animados, assim, cara, sensacional. Graficamente, eu acho que é um dos jogos mais bonitos do PSP, junto com o World of Ghost of Sparta e outros aí também, né? Eu acho que o dos jogos mais bonitos do PSP era um jogo que não fazia muito o meu estilo, né? Arminha com a mão, mas era o Resistance. Ah, o Resistance, mano, o Resistance é lindo demais. Era nível acima de Play 2, cara, aquilo lá, aquilo lá. Parecia que o Play 2 não conseguia fazer aquilo lá não, cara. É, exatamente. Lá no PSP você tinha também o Killzone Liberation, que era muito bom, mas eu ainda acho que o Resistance era mais bonito. Cara, era absurdo aquele jogo ali mesmo. Você tinha aquela parada de cover, né? Que o seu personagem se escondia atrás dos covers e você tinha que matar os alienígenas, né? É. Cara, esse jogo realmente é... Só aquela primeira fase, o fogo e tudo mais, meu Deus do céu, aquele jogo era monstro demais. Era. Posso falar aqui pra vocês também que tinha gráficos... O problema dele é que ele... A Polifone fez besteira com o jogo, né? É, eu tava pensando nele, pode falar. O grande turismo do PSP também é lindo. Nossa, é um absurdo. É um absurdo. Só que ela não colocou o modo campanha no jogo, então você corre a esmo, então, sabe, é uma porcaria, não sei se quer dizer, mas ele é lindo, cara. Ele é lindo mesmo. Ah, tá certo que o PSP, ele tinha resolução de 480x272, que já era uma resolução bem bacana pra um portátil. Ele tinha uma resolução... E como a tela dele era de 4.3 polegadas, cara, pelo menos do primeiro modelo, né, depois acho que eles aumentaram um pouco no 3... Principalmente no 3.000, né, que deu aquela uma esticada a mais, mas, pô, o jogo rodava, cara, que era maravilhoso, você via uns quadradinhos ali, mas é aquela coisa que não te incomodava nem um pouco, né? Exato. Era bonito demais o jogo mesmo. Qual foi o ano que você pegou o PSP, a pancada? O rico foi 2008. Cara, o ano eu não vou lembrar, eu sei que foi depois que saiu Monster Hunter Freedom Night. Ah. O Freedom Night saiu o quê? Em 2009, eu acho? Eu vivi o iniciozinho do PSP e, cara, vou te falar a real. O PSP não tinha muitos jogos, não, cara. No início, assim, os dois primeiros anos do PSP era limbo. Era um... Limbo e não é o jogo limbo, né? Era limbo de não ter nada mesmo. Tipo... Eu lembro disso porque quando ele saiu, cara, eu não me importei, eu não me interessei pela plataforma porque eu tava muito empolgadão jogando PlayStation 2 e jogando Game Boy Advance na época. Eu tava bem frenético no Game Boy Advance. A gente tinha tirado os Castlevania lá, tava jogando todo felizão, meu. Então eu realmente não tava interessado. Mas o hype foi porque como eu já gostava do Monster Hunter, o 1, mais ou menos, o 2, eu tava viciadão nele. E aí quando comentaram sobre as versões do PSP, quando eles até comentaram um ponto sobre a Portable, os primeiros, né, que foi o Portable, peraí, foi Monster Hunter Freedom, que era Freedom num lugar Portable ou no outro, acho que Portable era aqui, ou era o contrário? Eu não lembro. Eu acho que Portable era no Japão. Aqui era Freedom. E aí depois saiu o Freedom 2, né, e o Portable Second no Japão. E aí depois veio o Freedom United ir pra cá e no Japão tinha o Portable Second G, né. Aí quando, exatamente, quando saiu esses, cara, os primeiros realmente não tinham tanto interesse, porque eles tinham uma pegada mais, pelo menos o Freedom, o Freedom tinha uma pegada mais voltada pro 1 e eu ainda era meio assim com o Monster Hunter 1, não curtia muito, tá ligado? O 2 eu já tava amando, eu já tava gostando demais da pegada do 2, porque no Playstation 2 ele é maravilhoso, ele é lindo aquele jogo. E aí quando eles falaram, poxa, tem a versão definitiva que é o Freedom United, tem muito mais coisa, adicionaram uma porrada de coisa a mais, eu falei, mano, é isso que eu quero, sabe? E aí você vê o hype da comunidade, como eu acompanhava lá os fóruns, né, eu vi a empolgação da comunidade e falei, não tem como, eu tenho que jogar esse, né. Aí que eu fui pro PSP, então eu fui um pouco tarde, né. Sim, é igual eu também, eu cheguei no PSP tarde, cheguei só em 2008, mas também já pegando tudo que tinha de bom. Mas naquela época eu acompanhava as revistas, eles mesmos falavam, porque só tinha joguinho, joguinho rápido pra ele, né, que era patapom, tinha... Jogão, aliás, né. É, era jogo rapidinho, né, aquele jogo que louco-roco, então era joguinho que o cara pega ela pra jogar e... Então com a telinha ou outra assim mais rápida, agora a coisa pesada mesmo começou a vir depois. E os caras colocaram um jogo pesado pra ele, né. Patapom foi uma loucura, cara. Patapom foi? Patapom foi... Foi o jogo que eu vi assim, ah, mano, fala sério, que o joguinho é idiota, né. Não vou nem jogar. Aí eu vi a galera falando na PSP Brasil, a galera falando assim, mano, vou baixar esse jogo. Aí eu lembro que na época eu tava até já namorando a luta, deve ser 2006 ou 2007, não sei quando que foi que o Patapom lançou. mas eu lembro que ela tava... Ela tinha ido dormir em casa, aí eu peguei o PSP, instalei o Patapom e vamos jogar, né. Vamos ver se é bom. Beleza, comecei a jogar. Mano, joguinho viciante, viciante, viciante. Quando eu vi, o sol tava arraiando e eu tava jogando Patapom. Ela acordou, assim, às sete da manhã ela acordou. Nossa, você ainda tá jogando esse jogo idiota? Ela falou pra mim. Esse jogo idiota que... Meu Deus do céu, que esse jogo desgruda. Eu também achava que ele era idiota, você precisa jogar, falei pra ela. Você precisa jogar porque ele é muito bom. É um jogo que eu tenho que admitir que eu torci o nariz no começo também, antes de jogar. Depois que eu joguei, eu falei, meu amigo, que joguinho gostoso, mano. Acontece muito disso, né, cara? Acontece muito disso. Eu também torci o nariz pra vários jogos também. Quando eu fui ver, o negócio era bom. Exatamente. Eu comprei o ano passado, eu fui comprar aquele Patapom Remaster do PlayStation 4, né? Fui comprar ele, coloquei, instalei. Aí eu fui jogar. Você acredita que o bagulho tem lag de Jushiki, cara? Nossa, que triste. Aí não dá, porque um jogo desse não tem como. É assim, mano, sério isso? Parece que eu tô... Sabe quando você roda uma versão emulada e acaba dando lag? Por exemplo, se você colocar um filtro no PSP, no PS Vita emulado, no Adrenaline, você coloca uns filtros lá mais pesados, você percebe que o Patapom fica meio lagado, né? Não sei se vocês chegaram a rodar desse jeito. Fica meio lagado. Você tem que tirar os filtros pra poder rodar igual eu jogava no PSP. Depende do filtro que você coloca. Se eu não me engano, tem um filtro no PS Vita que ele te ajuda. É, eu não sei. Eu preferi tirar tudo porque quando eu vi isso, foi até uma discussão com o 3x3 que tá falando. Ah, eu tô jogando aqui normal. Poxa, aqui dá muito lag. Aí eu fui ver a gente discutindo sobre isso aí e chegou à conclusão é os filtros. E aí eu desliguei os filtros e funcionou. O Patapom voltou a funcionar normal no PS Vita. Sim. Entendeu? E aí eu fui jogar no Play, tava no Play 5 até. Hum. Bagulho lagado, cara. Lagado. Daí eu fui devolver a Sony, nossa, cara, um inferno pra devolver um jogo que você comprou e instalou. A Sony fala assim, ah, se você comprou e instalou é porque você quer o jogo. Você não consegue devolver. É, é um absurdo. É um absurdo. Como é que você vai saber, né? Tá bugado o jogo, o jogo não funciona direito. Assim, ah, não. Pô, mas tá nas regras. O cara falando assim, eu vou fazer o favor pra você. Você não tá fazendo o favor. Tá nas regras da Sony, da devolução. Se o jogo não estiver funcionando, pode ser devolvido e não tá funcionando. Assim, o jogo travou? Não, não travou o jogo. Sabe? Foi uma maior discussão com o cara até conseguir devolver o jogo. Mas foi muito triste porque eu queria jogar o Patapão 2 Remaster. É, o 2 é o meu favorito dos 3, né? Que saiu 3 Patapão. 2 também. É o meu favorito. É o meu favorito. Eu gosto muito dele. O 3 eu acho que eles... Assim, na minha opinião, né? Na minha opinião, eles foram muito além, sabe? Eu acho que eles colocaram uma coisa que tornou um pouco chato, sabe? É, virou um Patapão carnavalesco, né? Isso. Tava muito... É, o 2 eu acho que ele tá no tom certo, assim, né? Tanto em gameplay, jogabilidade, os bosses e tudo mais. Gráfico é sensacional já. É, o Patapão 2, ele tem aquele esquema de árvore, de build, né? Isso. Você vai buildando o heróizinho, né? Já no Patapão 3, não. Você só tem os Super Heroes, né? Os 4 Super Heroes lá. E é só isso. É, isso que é meio zoadinho. É, isso aí eu também não curti muito, não. Eu gostava de poder fazer o exército cada um com a sua característica, entendeu? É, eu só finalizei o 2 mesmo. O 1 eu joguei bastante, não cheguei a finalizar, mas o 2 eu... Ele me pegou. Eu fui até o final mesmo. Eu zerei todos. E no 3 fiz todos os finais alternativos também. Que tinha finais alternativos. É, o 3 eu dropei. Eu não tava curtindo a jogabilidade. Falei, eu vou voltar pro meu Monster Hunter. Ah, o 3 tem músicas animais, cara. O 3 tem músicas muito boas. É, aquela parte do... Quando você chega na parte do gelo, nossa musiquinha do gelo, né? Com a parte de ritmo, é apaixonante. Sim. O 3 tem coisas muito boas também, né? É que eu prefiro mais o gameplay do 2, mas o 3 é muito bom. Não duvido. É que eu não cheguei nessas partes ainda, mas não duvido que ele seja bom não. Porque se o 1 e o 2 foi, o 3 tem suas coisas boas, com certeza. O Luminis também, né? O Luminis é um dos primeiros jogos. Quando saiu o Luminis 2, cara, que tinha até música cantada com um clipe rolando no fundo. O Luminis é um jogo que... Eu vi a galera num hype monstruoso pra ele. Ficaram muito empolgação. Tipo, o jogo é o melhor jogo de puzzle que existe e tudo mais. Joguei, gostei pra caramba, tá ligado? Gostei muito do jogo. Mas eu admito que eu não joguei tanto, assim. Acho que porque realmente o esquema do jogo, a temática dele, não me atraía na época. Ah, eu curti bastante Luminis também. E curti essa versão nova aí do Luminis, né? O... Como é que fala? O Tetris Effect. O Tetris Effect. Ah, tá. É o mesmo cara que... O Tetris Ferry, né? Também lá. Não sei. É o Tetris Effect. É esse que tem... Que ele é... Você vai... Você vai fazendo as coisas e vai no ritmo também. Tem parte de ritmo também. Rítmica também. A fase, ela vai evoluindo. A velocidade da fase vai evoluindo. Vai mudando... O cenário. As luzes que te atrapalham. É uma coisinha bem Luminis mesmo, entendeu? Que é tipo... Tipo... É o mesmo cara que fez Luminis. É bom também o Tetris Effect. Mas isso eu vou te confessar que eu não joguei tanto assim. É. É, o Luminis eu não tenho muito o que falar. Porque realmente eu joguei muito pouco. Eu testei ele. Achei o jogo interessante. Mas é só o estilo do jogo que não era a minha pegada. Na época não era o que eu tava jogando, né? Não era o que me interessava. Mas o Rick falou do Gran Turismo. Eu queria puxar aqui um outro jogo de corrida também que eu me impressionava no PSP pra caramba, mano. Que tem duas versões dele que é o Burnout. Tem o Burnout Legends e o Burnout Dominator, cara. Que no PSP era incrível, mano. Era incrível. Que você tinha aqueles carros numa velocidade absurda e você encostava na parede e saia até faísca. E os menus, cara? O menu era aquele. No menu do jogo você já babava. Porque o menu tava rodando uma CG lá atrás de corrida. Isso. Eu parecia... Nossa, parecia... Era novidade na época, né? Era novidade demais. É, você é um menu animado com CG e tudo mais. Os carros correndo. Um batendo no outro. Você... Que porca aí é essa? Nossa, o carro se arregaçava, explodia, a câmera parava pra voltar assim te dar aquele close da explosão. Nossa. Era frenético. Era frenético. Era um jogo de corrida muito gostoso mesmo, viu? Ele era. Era... E... Outro também que eu posso falar pra vocês que eu curtia pra caramba, achava bonito pra caramba, era o Tekken. Não o Tekken 6, mas o Tekken 5 dele, Dark alguma coisa. Dark Alliance. É, rodando no PSP. É lindíssimo. É lindão mesmo. Era uma coisa maravilhosa, assim, sabe? De eu olhar assim e falar caramba, o negócio tá na palma da minha mão aqui. Eu tô jogando... Impressionante, né? Lindo. Daquele jeito, sabe? Era maravilha. Impressionante. Você falou do Tekken 5. O Tekken 6 eu joguei demais. O Tekken 5 eu joguei um pouco, mas o 6, como eu tava jogando já no... Acho que foi no PlayStation 3. Era na época no PlayStation 3 de um amigo meu. Eu nem tinha PlayStation 3, né? Eu jogava no PlayStation 3 de um amigo meu. E aí eu falei, mano, tem no PSP. Eu baixei e falei, vou treinar. E aí eu treinava no PSP pra bater neles no Play 3, tá ligado? Mas era impressionante também. O 5 era impressionante, o 6 também era impressionante pra caramba. Você via aquele jogo no PSP... Você falava, mano, não perde nada do PlayStation 3, sabe? Sinceramente. Tipo, toda... Fala, fala, fala. Toda a fluidez de jogo de luta, tanto do Tekken 5, do Tekken 6, tava lá. E só pra não perder essa linha, como o Rick falou do Tekken, eu quero lembrar que também tinha o Soul Calibur, o Broken Destiny. Também era da mesma empresa, né? Da Nanko. E, cara, que jogo bonito também, mano. E se eu não me engano, na versão do PSP, eu acho que você podia jogar com o Kratos, não era? Cara, é muito bonito, mano. É, você tá falando de jogo de luta? Eu tô lembrando do Street Fighter 3, que era a melhor versão do Street Fighter 3. Ah, Max... Alpha Max 3. Tinha mais personagens, tinha um monte... O menu era gigantesco, tinha uma opção pra caramba de gameplay. Tinha. O Street Fighter 3, o PSP... Outro dia eu peguei emulador e fiquei jogando aqui um pouquinho o Street Fighter 3 do PSP. Era muito bom. Era muito bom aquilo lá, cara. Ele até foi. Pra mim, é o melhor... O melhor stint que tem, cara. Ele é bom demais. Assim, eu tenho uma preferência pessoal pela versão do Saturn. Eu gosto muito, mas eu concordo plenamente que a mais completa, sem dúvidas, é a do PSP. Aí eu não tenho nem o que dizer. É mais uma preferência pessoal mesmo. Eu prefiro a versão do Saturn, mas a do PSP é maravilhosa. Mas assim, só pra... Já que a gente tá falando sobre jogos de luta, eu vou colocar uns outros aqui também, que eu fiz algumas anotações. E tem uns jogos de luta que não são 3D também, que, cara, impressionante. Um deles é o Bless Blue. Saiu duas versões do PSP. As duas são lindas. Pra caramba, mano. Um é o Calamity Trigger Portable, e o outro, que foi o que eu mais joguei, foi o Continuum Shift 2, cara. Que na época... Sim, eu era louco pra jogar isso no arcade. Quando eu vi isso no PSP, eu falei, eu tenho que ver esse jogo. Cara, não decepciona em nada. O jogo é maravilhoso no PSP. Sabe? Os caras fizeram um trabalho sensacional mesmo. E a gente teve outro jogo também da mesma empresa, que foi o Guilty Gear Judgment. Só que esse eu não cheguei a jogar muito, mas ele também é muito bom no PSP. Eu lembro que eu vi mais dele, mas eu não cheguei a jogar muito. Outros jogos de luta que o Seawf já comentou também, o Dissidia Final Fantasy, que teve o Dissidia 012, o Duodessin, né? Que maravilhoso, né? Que complementou bastante. Um outro que eu posso falar também é o... Esse aqui, eu posso falar que eu joguei muito no meu PSP. Foi o Darkstalkers Chronicles, The Chaos Tower. Porque eu já era fã de Darkstalkers, e aí eles lançaram o negócio pro PSP. Eu falei, mano do céu. O jogo roda maravilhoso também no PSP. E muito... Pode falar, Henrique. Eu vi um outro também que tem pra ele, que é o único console, além do Dreamcast, que recebeu. Era o próximo da minha lista, pode falar. O Power Stone, né? Collection ainda, né, mano? Saiu Power Stone Collection ainda. É uma coisa que o pessoal jogava no Dreamcast, e a gente tava jogando ali no portátil, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Absurdo isso aqui. É, e teve outros jogos, eu não vou lembrar todos agora também, eu fiz anotações só de alguns, que foi os que eu mais joguei, sabe? Pra poder comentar aqui com vocês, mas... Cara, o PSP, ele tem uma lista enorme, assim, né? Tem muito jogo bom mesmo, cara. Sim, cara. Ele é um absurdo, porque o aparelho lá é complicado de... É. Mas isso começou... Começou a ficar bom mesmo depois de 2008, né? Antes disso, era só emulador. Cara, foi basicamente os dois, há três primeiros anos, eu joguei alguns joguinhos de PSP, mas a grande maioria que eu jogava eram os jogos da geração Super NES e Mega Drive, que eu nunca tinha jogado. Entendeu? Nossa. Cara, eu zerei muito o jogo. Os Luffy, eu já zerei no PSP. É... Fantasistar, que eu não tinha zerado ainda, zerei no PSP. Nossa. Questão de emulação e coisa, o PSP foi uma maravilha, né? Porque a gente não tinha nenhum aparelho, não tinha celular que rodava emulador naquela época. E o PSP rodava tudo, cara. Nossa. As cenas de emulação do PSP eram absurdos mesmo. É. O PSP rodava GBA, cara. É. E se tornou a minha plataforma, na época, se tornou a minha plataforma preferida pra jogar GBA, cara. porque a tela dele era bem maior, a qualidade era bem interessante, não tinha perca em nada, sabe? Sim. Então, emulação perfeita. Eu tinha meu GBA ainda, e eu cheguei a comprar, depois que comprei o PSP, saiu um flashcard pra GBA. Aí eu comprei um... Ah, boa, que legal, né? Posso ter vários jogos aqui do GBA e voltar a jogar o GBA. Beleza. Comecei a jogar vários jogos lá. Aí saiu o emulador. Já tinha saído o emulador, mas ele não era muito bom. Mas aí saiu um emulador, não lembro qual que era, mas saiu um emulador que era muito bom pro PSP e que rodava num nível que é bem jogável, sabe? Aí eu comecei a pegar todos os joguinhos e os saves que ficavam no cartão lá e comecei a jogar, a converter tudo e vi como convertia, nem lembro o que tinha que fazer. e joguei tudo no PSP e joguei lá, cara. Porque era muito melhor. Sim. Quando eu peguei o meu, eu nem sabia ainda desse negócio de emulação, eu fui pegando os jogos que ele tinha mesmo na época. Então eu peguei Cypher Filter, o God of War e tal. E aí depois que eu entrei num... Não sei se é o mesmo fórum que o Pancada entrava. O que eu entrava lá era o Spaw DS. Tinha o... Perdão, o Spaw PSP. Tinha o Spaw PSP e o Spaw DS. Aí eu entrava nesse Spaw PSP. PSP? Conheço. Então, depois fechou, né? Deu um rolo danado. Sim. Os caras foram processados e caramba. Aí eu entrei, eu entrava lá e os caras colocavam ah, fizemos um pack aqui de emulação e tal. E eu peguei uma vez um pack desse de emulação e ele vinha... Na verdade, peguei dois. Um desses packs veio emulador de Super Nintendo e já vinha já com jogos. Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance e Neo Geo Pocket Color. Falei, maravilha. Nunca tinha jogado Neo Geo Pocket Color até então. Falei, vou jogar. E teve um outro que eu peguei com eles também que eu tenho até hoje guardado aqui no meu PSP. Era o emulador para rodar jogos da placa MVS do Neo Geo e CPS 1 e 2 da Capcom. Impressionante. Lotrado. Mas assim, o MVS para mim veio todos os jogos que tinha. E da Capcom também. tanto que eu deixei um cartão de memória de 2 GB só para eles. Entendeu? Só para jogar esses jogos de arcade. E aí foi... Eu detonei para caramba. Joguei games de Game Boy Advance que eu nunca tinha ouvido falar na vida, cara. Eu joguei ali. Detonei para caramba. Por muito tempo. Vou falar para vocês que por uns dois anos eu só joguei o PSP só emulador. Depois que eu fui voltar a jogar um outro jogo aqui de PSP mesmo. Ou, por exemplo, pegava jogo de Play 1 e colocava nele. Eu baixava o jogo de Play 1 convertia ele e já colocava já no PSP para jogar. Final Fantasy 8 eu zerei nele no PSP. Final Fantasy 5 eu zerei nele desse jeito, cara. Xenoguils eu comecei a jogar nele também dessa forma. O Vangrat Storm foi tudo jogo de Play 1 que eu não tinha jogado na época. Está aqui tudo no PSP e bora jogar, cara. Muito louco. PSP até hoje eu acho que foi uma das plataformas mais interessantes mesmo para a emulação, né? Eu joguei muito GBA joguei muito Super Nintendo Mega Drive mas o que eu cara, jogava também que nem o Rick falou mesmo MVS, cara. Jogava até King of Fighters, sabe? Sem load igualzinho no arcade você jogando ali no portátil e minha única reclamação era que, beleza o controle era bom mas ele não era tão bom quanto, por exemplo um controle de arcade aí não tem como comparar também, né? Porque na época eu jogava muito nos plataformas Mas esse era um problema grave que tinha no PSP, cara que resolveu no 2000 resolveu no 2000 mas o PSP 1000 era péssimo para jogo de luta É Vocês não pegaram, né? Vocês não pegaram o 1000, cara, né? Eu peguei mas, assim no caso da emulação eu não cheguei a jogar no 1000 eu só cheguei a pegar a emulação no 2000 Não, não é isso o D-pad o D-pad do PSP não deixava você fazer um Hadouken, cara Era horrível Eu entendi o que você quis falar eu só quis acrescentar que eu só joguei no 2000 por causa da diferença de memória deles, tá ligado? Que o 1000 ele também ele era ruim o 1000 ele não era tão bom para emulador quanto o 2000 e 3000, né? Ele rodava a maioria rodava mas tinha emulação que nem a do GBA mesmo dependendo do jogo que você colocasse ele dava umas travadas no 1000 por causa da quantidade menor de memória tinha 32 MB e o PSP 2000 3000 tinha 64 MB Entendeu? Mas... Era só o 3000 que tinha 64 MB? Não, o 2000 e 3000 O 2000 já tinha? Já, já tinha Eu não lembrava disso Eu lembro com propriedade porque foi o motivo de eu trocar o meu 1000 pelo 2000, entendeu? Ah, tá Era só o principal motivo É, eu jogava na época os emuladores de Super Nintendo Claro, depois eles ficaram melhores eles conseguiram deixar o emulador melhor mas no começo quando eles começaram a desenvolver os emuladores e tudo mais eles faziam mais para a interface do 2000 e 3000 2000 na época porque não tinha saído o 3000 ainda Então eles faziam mais para o 2000 justamente por causa dessa memória a mais então eles puxavam um pouco mais do sistema e como eu tinha o 1000 dependendo do que eu fosse jogar até emuladores de Super Nintendo ele dava umas travadas dependendo da tela se for dar aqueles efeitos de mode 7 e tal Tinha uma das coisas que era primordial no que tinha 64 MB que era o 2000 que era para jogar CPS 2 no 1000 você tinha que converter você tinha que ter a ROM ter o zip lá da pastinha do CPS 2 e também você tinha que converter uma outra pasta uma pasta de cache é, uma pasta de cache você tinha que colocar lá essa pasta então ele ocupava o dobro do espaço no memória stick já no já no 64 MB não precisava ele jogava tudo para memória RAM e você conseguia rodar lá bonitinho exatamente mas é impressionante rodava nossa muita, muita coisa rodava e roda até hoje em dia roda realmente muita coisa se você quiser jogar um console antigo aí se você está acostumado à emulação o PSP é um caminho muito bom para ir depois de 2008 o que aconteceu com o PSP é que tem uma explosão de jogo bom porque a Sony foi lá e pegou o carro-chefe e fez o God 4 e aí começou a sair muito jogo bom de muitas empresas Final Fantasy Crise Score começou a vir cara já tinha uns joguinhos legais no PSP mas era um jogo você via que era um jogo mais simples era legal o jogo mas é um joguinho de uma empresa independente uma empresa mais simples tinha aquele ah esqueci o nome do jogo New Trevor era um RPG tinha o Dragon Ears a área eu terei todos eles esses RPGs cara eram todos os RPGs pré God 4 tinha você falando RPG mano um que lançou bem no finalzinho da vida até onde eu me lembro a vida do PSP que era muito grande no PS2 foi o Persona 3 aquele Persona 3 portable e é lindo demais aquele jogo o Persona 3 no PSP ele era um pouco zoado porque ele é tipo as partes de escola ele era point and click sabe você via tipo o dormitório de cima e você clicava em cima das pessoas e falava com elas é normal até pelo tamanho da mídia e tal eles tiveram que tirar mesmo essa parte o jogo no PS2 ele era uma mídia cheia ele era tipo 4GB tinha como eles converter 100% para uma mídia de 1,8GB mesmo esse final do Persona 4 no PS2 o PSP já não ficou assim mas também é um jogo divertido é um jogo legal nas dungeons do Dungeon Crawler ele era igualzinho ele era igual em questão das magias o gráfico das invocações era impressionante e você tinha a diferença de poder jogar com um personagem feminino também é você tinha essa DLC aí a mais é a menininha lá e ele era bom pra caramba cara ele era eu zerei a versão do PSP eu tinha a versão do Play aqui mas eu zerei a versão do PSP eu também só joguei a do PSP eu zerei a do Play eu zerei o Persona 3 Fast do PS2 mas mas eu zerei no PSP amanhã a vontade de jogar esse jogo né porque era lindo e que nem o senhor falou depois de um tempo ali por volta de 2008 2009 deu esse boom né porque começou a sair depois saiu o Crysis Core saiu o God of War aí veio o Tekken veio o Siphon Filter veio o Metal Gear o Dissidia saiu os dois Dissidia saiu o Call of Duty saiu o Metal of War cara isso saiu muita coisa Need for Speed saiu pra eles é isso que eu ia falar tem tem duas franquias que a gente não comentou aqui ainda que são na época eram muito fortes principalmente por causa do PlayStation 2 uma delas é o Need for Speed que saiu o Underground Rivals saiu o Carbon ou o The City e saiu também o Monster Hunter 5.1.0 5-1-0 que eu adorava esse jogo eu era fã do Monster Hunter tem muita gente que gostava mais do Carbon e outra que a gente não falou que era enorme na época era enorme ainda é no mercado se ele saiu se saiu seis é o GTA o GTA saiu três jogos dos que eu tô lembrando três? não foi dois só? não foi o GTA Vice City Stories foi o Liberty City Stories e também o China Town Wars ah é tem o China Town Wars que ele era um exclusivo do DS depois saiu o PSP verdade cara teve vários jogos pré 2008 teve Daxter que também era um jogão é o Daxter verdade isso já que você falou Daxter eu só tenho que falar que também teve o Ratchet Clank né que tá ali na mesma pegada do Daxter plataforma né 3D bonito pra caramba jogos da Sony né tipo o Ipout também era muito bom o Ipout Pure era muito bom né teve a cópia do Mario Kart que foi o Mod Nation Racers que era muito bom cara tinha o Maverick Hunter Mega Man pra quem era fã do Mega Man foi o remake do Mega Man X né teve o Mega Man Powered Up que também saiu pro PSP também muito bacana cara tem um RPGzinho de Tactics que eu joguei gostei muito também também é pré God For Jonah Dark muito bom muito bom é muito bom mesmo eu ouvi falar bem pra caramba esse jogo e não joguei ele ainda também nossa ele é muito bom ele não é um RPG difícil o Punks ele é fácil dá pra se divertir bem você não precisa ficar farmando entendeu dá pra se divertir bem e a história é muito fora da caixinha entendeu porque pega a história da Jonah Dark e tipo tem o Mind Blum no meio cara você fica assim caraco mano que foda entendeu é muito bom cara é muito bom ele teve um de Final Fantasy Tactics entendeu ele é é é é o outro também é o Final Fantasy Tactics The Lion War War of Lion é The War of Lions você tá lendo minhas anotações aqui Rick é o terceiro que eu olho aqui e você fala foi mal não não tá tranquilo esse jogo aí o C.O.F. mesmo o pessoal aí que jogou fala mano fala demais pra mim é a versão a se jogar né que eles fizeram a tradução melhor os textos ficaram mais interessantes né desse Tactics é ficou nossa ficou demais eu cara é a minha versão favorita eu jogo ele até hoje eu sempre jogo sou sempre jogando esse jogo vira e mexe eu posto um print de eu de eu fazer alguma coisa nesse jogo né o pancara que sabe é sim sim cara tinha uns RPGzinho besta né também que eu jogava puzzle quest olha né tinha uns joguinhos legais tem outro que eu tava até recentemente fazendo uns testes com o 1313 porque no PSTV dele não estava querendo rodar direito e aí ele teve que ativar um filtro lá que era o mesmo que eu tinha que no meu tava rodando perfeito e no dele não aí ele ativou o filtro e rodou de boa e tava dando umas travadas na CG que é o Valkyrie Profile do Lenef ah é o outro RPG de peso que tem no PSP sim 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 RPGs tem cara os E's da vida muito E's que era do Playstation 2 saiu igualzinho no PSP caraca nossa era bom demais jogar isso entendeu e saiu um dos melhores E's que foi que reformulou a série que foi E7 mas E7 eu não lembro de qual foi a data que ele lançou não sei se foi 2008 ou 2009 acho que foi 2009 eu joguei bastante o E7 não sei o que a zerar tá ali no meu vídeo esperando eu zerar ele bom 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 jogo mas aí teve teve os remakes também que eles fizeram dos Final Fantasy antigos né o Final Fantasy 2 1, 2 e aí teve o outro do 4 também que eles fizeram um remake bonitão do 4 é teve um Star Ocean mas isso eu não cheguei a jogar Star Ocean Second Revolution é teve um remake do Star Ocean que eles o First The Party e o Second Revolution o Second Revolution era o Star Ocean do PS1 igualzinho só que a pegadinha aí que o Forge do The Party era era uma versão de Super NES que eles pegaram e refizeram com a engine gráfica do jogo do Star Ocean 2 do Playstation 1 e ficou animal o jogo é um remaster ali fizeram é um remake praticamente eles pegaram a engine porque o jogo era em 2D no Super NES era outro jogo o remake entendeu era outro jogo eles fizeram um remake com a história do jogo do Super NES e fizeram com a engine gráfica do Star Ocean 2 entendeu os cenários são todos pré-renderizados nossa esse eu não cheguei a ver que top é o Caramba 4 deve ter na internet comparação das duas versões da versão de PSP e a versão de Super NES é um jogo cara outro jogo bobinho que eu joguei joguei muito que era louco roco esse é gostoso de jogar nossa eu joguei muito eu joguei bastante joguei muito era aquele joguinho que era facinho mas se você quer pegar tudo da tela você penava você penava tinha muito segredo cara era muito louco mas só pra poder passar as fases os requisitos eram baixos era pra criança o jogo né sim ó teve desgaia também pra ele teve muito jogo teve acho que um ou dois desgaia pra ele teve um dos melhores jogos de PSP pra mim foi o Caramba esqueci o nome dele Kingdom Hearts Kingdom Hearts é Burf by Sleep tá aqui na minha busca agora meu Deus esse jogo é animal cara ele é muito cruoso ele foi o que minha porta de entrada pro universo Kingdom Hearts e eu não consegui jogar as versões do Play 2 porque eu achei muito retrô cara comparado com o PSP que é do PSP é muito bom cara ele é maravilhoso mesmo é muito bom eu não consegui eu preferi ver a história na internet e caramba que história maluca né mas tudo bem valeria um cast isso tem que entender porque é um passado pra caramba é uma história muito louca e o Nomura ele vai enfiando cada vez mais coisas dentro do jogo que vai deixando cada vez mais confuso é a história de Kingdom Hearts é uma das mais difíceis de você entender é impressionante o que os caras fizeram mesmo tipo a história tá lá sabe mas pra você digerir ela é uma dificuldade imensa você tem que beber bastante água junto ali pra ele descer mas é verdade ele é muito complicado nossa muito diferenciado o problema também é que o Nomura foi inventando moda né que começou aqui no Playstation 2 aí deu uma continuação ali pro Game Boy Advance é foi pro PSP aí teve um outro pedaço do jogo que saiu pro Nintendo DS outro DS porra cara pra que isso teve um estilo de jogo também que foi uma revolução na época é eu assim particularmente não me conquistou mas uma galera amou tem um jogo chamado Half Minutes Hero do PSP que era um joguinho que você tinha meio minuto pra poder matar o boss e cara o jogo era insano de difícil de você conseguir fazer a coisa no tempo certo entendeu é eu esse jogo não me não me conquistou mas ele trouxe aí uma uma nova geração de jogos em que você tem objetivos curtos e com tempo pra você concluir é parecia um pouco como lógico não tem nada a ver um jogo pro outro mas a ideia de fazer uma coisa rápida assim é quase igual o WarioWare da Nintendo é verdade pra você poder fazer sabe vários puzzles que vão aparecendo e você vai ter que se virando nos 30 é basicamente isso é bem vou falar não era bem isso mesmo assim agora pegando aqui um pouquinho sobre sobre o PSP e o DS como que era engraçado por mais que o DS tenha vendido absurdamente na época o PSP ele foi uma um sucesso que a Sony não esperava que a Sony sabia que a Nintendo ela dominava esse mercado aí ela investiu pesado nele e tal lógico teve o caso do MD que muito de filmes e não vingou muito o MD pra filmes mas em questão de jogos ela viu que ela conseguia ter uma fatia do mercado ali ela teve uma boa participação no mercado com o PSP e chegou a dar uma uma estremecida na Nintendo que a Nintendo nunca teve uma rival assim pro seu portátil como o PSP foi pro DS é realmente eu não digo nem que foi rival eu digo que a galera que comprava Nintendo já continuou comprando a galera do GBA comprou o DS isso é isso é claro o problema é que o PSP ele trouxe uma galera que não curtia tanto assim portátil e viu a chance de ter um Playstation 2 de bolso entendeu então trouxe uma galera nova diferenciada que não era a galera do GBA entendeu é isso que eu é assim que eu vejo apesar que eu era da galera do GBA né porque eu sempre fui fan de portátil é eu era mas eu via a gente a galera por exemplo cara o PSP no fretado eu voltando de São Paulo pra Santos era era sucesso total a gente fazia grupinho no fundão todo mundo tinha PSP a gente jogava jogava junto vários joguinhos lá entendeu e você não via você não via a gente com consoles da Nintendo no fretado né você só via a PSP porque o PSP ele atraia um público diferenciado entendeu era um público mais adulto mesmo era até uma discussão que falava na época o DS é pra criança o PSP é pra adulto e realmente o PSP ele mirava um outro público e o DS o DS não hoje em dia não hoje em dia o Switch até as propagandas do Switch você vê aí esse negócio de que a Nintendo é pra criança não é mais as propagandas do Switch você vê a maioria são jovens não são crianças o Switch não foi feito pra criança até porque ele quebra rápido se dá na mão de uma criança ele destrói o DS teve muito jogo também que não é pra criança mas realmente a propaganda que se fazia da Nintendo dava parecer dava parecer que era mais pra criança e o Playstation Portable era mais pra quem é mais adulto pra quem é mais malandro esse tipo de coisa o PSP eu pensava o que eu falava aquele Carbon Black que era o modelo do PSP eles falavam Carbon Black ele era todo parecia uma Ferrari parecia um carro o pessoal aqui chamava Black Piano Black Piano eu acho que era Black Piano não sei não tenho certeza agora fiquei na dúvida porque eu lembro de alguma coisa de Carbon Black mas tudo bem já o DS não você olhava o DS parecia realmente um brinquedo ele tinha cara de brinquedinho o flipzinho exatamente pra não estragar a tela então assim o DS realmente parecia que era feito pra um público mais infantil os jogos também eram mais infantis você só pega os jogos de DS até esses jogos tipo tinha Phantasy Star Zero que era um jogo de hunting que tinha no DS muito bom joguei muito ele dava pra jogar online até antes de fechar os servidores mas o bonequinho era SD entendeu tudo bonitinho aquela coisa mais infantil mesmo mas eu me divertia rodo com o DS também pra mim não tinha guerra não eu comprava os dois e jogava com os dois jogava os dois é que o PSP era muito mais robusto o PSP ele tinha um processador muito mais forte também do que o DS tinha jogos ali que a gente tá falando alguns aqui e a gente nem falou todos ainda mas tem jogo que te impressiona até hoje se você pegar o PSP e você ver rodando na telinha dele você fala que coisa bonita é impressionante e como vocês falaram aí do DS só pra comparação o PSP todas as versões ele vendeu 81,9 milhões enquanto o DS que foi o grande campeão vendeu 154,90 milhões então aí é quase o dobro quase o dobro é isso por isso que eu acho que não é que não é o Henrique fala desculpa não se a gente for pegar em consideração dá uma beleza não é rival mas a Nintendo olha pro lado e fala pô foi a que chegou mais perto porque você pega o Game Gear o Game Gear ele flopou gigantesco nos Estados Unidos você pega aí depois o Wonder Swamp que muitas pessoas nem chegou a conhecer o Neo Geo Pocket depois o Pocket Color também que vendeu o Lynx o Lynx o N-Gade aí vem o PSP ninguém tá dando nada mas a Sony vai entrar nesse mundo também esse mundo é dominado pela Nintendo e ela chega lá e faz 80 e poucos milhões de aparelhos vendidos é com certeza sabe é aparecinho o Mega Drive não chegou nisso um console não chegou nisso o Saturn não chegou nisso o Xbox Clássico não chegou nisso o Gamecube não chegou nisso entendeu você chega aí com um portátil aí que acabou de chegar com uma proposta totalmente diferente daquilo que a Nintendo fazia porque todo mundo copiava a Nintendo vamos lançar um joguinho vamos lançar um joguinho igual a Nintendo lança no portátil dela a Sony não ela chegou com lógico no começo começou com esses joguinhos um pouco mais com o cara de Nintendo mas depois ela chegou arrebentando com os dois pés na porta entendeu e aí vendeu de cara exatamente é muita franquia que estava fazendo vários jogos que a gente já falou aqui e a gente nem falou todos ainda mas é muita franquia que fazia um sucesso absurdo no Playstation 2 o Playstation 2 já estava consolidado no mercado é o videogame mais vendido mais vendido de todos os tempos estava lá super consolidado no mercado por que não pegar aqui e fazer uma versão portátil para você poder jogar na sua viagem sem você precisar levar uma TV junto então eu acho que essa parte da Sony foi uma jogada muito inteligente mesmo e detalhe né o Punks o PSP 2000 em diante tinha aquela saída para a TV cara era meio zoadinho mas dava para jogar na versão não era zoado era componente era componente mas era zoado porque ele não ficava free screen ah é por causa da resolução ele colocava uma tela pequena na tela na TV de tubo mas assim dependendo da sua TV por exemplo quando eu testei ele eu testei ele numa TV numa Sony Vega Sony Vega é uma das melhores TVs de tubo que existe na Sony Vega você tinha as coisas para ele completar a tela a imagem ficava maravilhosa tá ligado mas realmente se você jogasse numa TV que não fosse de uma qualidade se a televisão não tivesse zoom ela ficava bem no meio não estava bom não ficava no meio da tela ficava pequenininho mas era melhor do que jogar na tela pequena e era bem legal porque era literalmente Nintendo Switch era literalmente o Playstation Switch porque você estava jogando era só plugar o cabo você chegava em casa estava o cabo na televisão você puxava o cabo colocava no PSP e já suitava para a televisão a imagem exatamente e tinha uma outra forma também de você passar a imagem que aliás foi a primeira forma que eu usei para gravar meus vídeos tem vídeo no meu canal que foi gravado dessa forma ah plug-in né é foi plug-in exatamente você conectava pelo cabo USB no PC era muito bom a qualidade ia bem mesmo sabe no canal eu joguei vários jogos assim também desse jeito o PSP plugado no computador o joystick plugado no computador e aí moço na tela jogava na tela do PC e full screen é exatamente sensacional muito bom e deixa eu perguntar para vocês aqui fazer uma sessão polêmica que o PSP deu certo e o Vita não posso falar? pode falar período né cara geração né o PS Vita tanto o PS Vita quanto o 3DS foi um flop o 3DS mesmo tendo a base absurda que a Nintendo tinha e o histórico de jogos e a retrocompatibilidade que a Nintendo colocava já lançava um console com zilhões de jogos lançados que podia jogar no 3DS e só vendeu R$70 milhões entendeu? enquanto o PS Vita vendeu R$15 R$16 R$16 R$21 R$16 o PS Vita vendeu mais que o que o Wii U é então nossa caramba R$16,21 milhões tá vendo? o PS Vita não tá tão ruim assim deu mais que o Wii U tem piores então assim tem tem piores pra mim o problema real foi geração eu sei que tem o problema do cartão tem várias decisões erradas da Sony mas o principal foi que a galera já tava jogando no celular entendeu? e foi um boom naquele período foi um boom de jogar no celular as pessoas ainda não sabiam de jogo de celular se o jogo de celular era bom se não era mas só sabia que tinha lá um monte de jogo de graça entendeu? e fora emuladores você conseguiu colocar também emuladores no celular então teve esse hoje em dia tá mais consolidado por exemplo ah jogo de celular não quero nem jogar eu mesmo hoje em dia eu não jogo mais jogo de celular você é raramente você eu tenho um monte de jogo instalado no celular mas eu não jogo nenhum entendeu? eu só deixo lá mas naquela época a gente não sabia ainda então eu acho que isso acabou gerando um flop daquela geração né? e você acha que tem alguma certa influência também os consoles de mesa dela ou não? tipo o Playstation 2 na época ele é o console que mais vendia ele bombava todo mundo só queria saber de comprar Playstation 2 aí saiu o PSP que seria entre aspas uma versão diminuta do Playstation 2 o povo foi comprando Playstation 3 né? não não o Vita desculpa é o PSP PS Vita Playstation 3 PSP Playstation 2 né? isso e aí no caso do Vita na época que o Vita saiu o Playstation 3 não tava bem das pernas né meu? tipo não não o Playstation 3 também é um outro flop da Sony né cara? é foi um flop mesmo até hoje né? você sabe que ela quer apagar ele e tudo que acontece é e o o que aconteceu é como a gente falou lá o PSP lá no iniciozinho não vendeu tanto assim não tinha tantos jogos assim e a Sony foi lá e insistiu fez God of War entendeu? fez cara fez vários jogos fez Ratchet & Clank fez vários joguinhos pra empolgar a galera e no Vita ela até fez ela fez o Gravity Rush que é um jogão fez Tear Away que é um outro jogão no Vita é outra experiência diferente do Playstation 4 é outro jogo do Playstation 4 no Vita é perfeito aquele jogo fez Uncharted que também é muito bom no PS Vita que jogo incrível a versão do eu joguei ele cara pra tu fazer ideia olha que eu não gosto muito do estilo mas eu joguei ele cara eu zerei aquele Uncharted é e assim eu posso eu posso dizer que a Sony até investiu no inicio mas ela não insistiu sabe? porque ela já achou eu acho que ela já sentiu que era derrota o mercado tava mudando naquela época exatamente você tá chegando na minha opinião a minha opinião sobre ele não ter ele ter flopado o Vita no caso foi justamente a falta de suporte que teve da própria Sony sabe? o suporte foi muito fraco foi muito baixo mesmo as desenvolvedoras mesmo não estavam sentindo aquela confiança de lançar pro aparelho porque a Sony ela tava realmente devagar em dar suporte pras desenvolvedoras e quando chegou ali perto quando já tava enfraquecendo e tudo mais já começa que assim o cenário que você falou eu concordo plenamente com o cenário o cenário era um cenário muito complicado pra Sony porque você tinha um boom que teve também você teve o Playstation 2 que vendeu horrores e tal você teve o Nintendo Wii que vendeu horrores também do lado da Nintendo né? e o Vita ele saiu junto com o 3DS cara que é um videogame que ele tava muito hypado na época e ele pô vendeu vendeu bem o 3DS vendeu pra caramba é ele não vendeu tanto quanto o Tcessor mas ele vendeu bem ele vendeu 75% o 3DS tinha um negócio incrível do lado 3D que você não precisava de óculos cara é uma tecnologia impressionante mas todo mundo queria é aquela coisa ele tem uma tecnologia diferenciada sabe? foi mais ou menos a mesma pegada que a Nintendo fez pro Wii que ela fez a parada do movimento que você já tinha outros consoles mas não implementada daquela forma sabe? já teve outros com movimentação mas a parte do Wii foi sensacional e aí eles lançaram o 3DS e eles pô vamos colocar uma outra coisa pra dizer que a gente é diferencial no mercado por mais que não seja o console mais potente que sempre foi essa jogada da Nintendo né? então eles lançaram o 3DS com o 3D o 3D ele impressionou deixou muita gente impressionada quando mostrou lá na E3 né? ele vendeu 75 milhões de unidades enquanto o PS Vita vendeu 16 entendeu? então já começa por aí e só uma coisa pra contextualizar ou que vocês falaram uma coisa que nem eu sabia também mas conforme vocês vão comentando eu vou pesquisando o Playstation 3 ele foi um flop mas por que ele foi um flop? porque o Playstation 2 vendeu demais então a expectativa do Playstation 3 estava nas costas do Playstation 2 sabe? ele tinha queriam vender próximo do que venderam no Playstation 2 o que é uma coisa meio irreal porque o Playstation 2 vendeu horrores né? só que aí o Playstation 3 saiu muito caro e tal só sei que no final a Sony ela se recuperou de acordo se você for comparar com a Microsoft né? porque se você for ver as unidades vendidas ele vendeu 87 milhões contra 85 milhões do Xbox eu não sabia que tinha vendido mais que o Xbox ó 360 entendeu? impressionante o 360 foi um console incrível o 360 foi um acerto monstro da Microsoft em cima do Playstation 3 nossa eu acho que a mesma coisa vai acontecer essa geração só o tempo dirá mas eu acho que o Xbox vai ultrapassar lindamente o Playstation 5 então o problema é que assim por que eu acho que o Playstation 3 eu sei que a gente está falando de PSP mas como a gente já puxou isso aqui eu só vou comentar por que eu acho que o Playstation 3 vendeu mais do que o Xbox principalmente por causa dos títulos que eram exclusivos do console tá ligado? a Sony tinha muito título de peso a gente já falou aqui do God of War no PSP que era um peso imenso e ajudou pra caramba vender o console no caso do Playstation 3 você tinha lá o God of War 3 depois você teve o Ascension mas você teve outros jogos muito pesados que nem os Uncharted que nem o The Last of Us sabe? tinha um jogo que só saia pra ele que tipo fez o diferencial e o Playstation 3 no começo ele era um no começo não no tempo de vida dele inteiro ele foi um console muito difícil de desenvolver só que no final da vida dele ali que foi quando ele teve aquela volta pra começar a vender bastante a maioria das desenvolvedoras já tava conhecendo de cabo a rabo o console e por mais complexo que ele fosse ele já tava masterizando entendeu? e aí começou a sair um jogo absurdamente bonito também sabe? o Xbox o Xbox ele já era bom pra fazer desde o começo o problema é que eu acho que realmente os jogos exclusivos pesaram bastante aí nessa balança eu acho que foi por isso que a Sony deu e o PS Vita pra mim um dos maiores erros do PS Vita o pessoal pode falar o cartão de memória pode falar geração pode falar mas assim pra mim um dos maiores erros do PS Vita é que como eu falei o PSP tinha entrada pra TV e você esperava que isso fosse evoluído no PS Vita tivesse uma saída HDMI alguma coisa que você encaixasse na televisão e não lançou com nada tinha uma porta lá em cima do PSP do PS Vita que ninguém sabia pra que servia até hoje tá lá parado que não serve pra nada aquilo lá nunca fizeram um acessório pra aquilo ali e assim e aí eles foram lá ah beleza vocês querem colocar na televisão tem aqui o PS TV você tem que comprar um Playstation TV aqui pra poder rodar o PS Vita na televisão mano você tá de palhaçada com a gente ah custa baratinho 35 dólares acho que era no lançamento né era realmente relativamente barato tanto é que eu comprei na Amazon americana mandei trazer pro Brasil e foi foi bem barato mesmo comprar mas mas é uma sacanagem sabe você espera uma evolução ali né é oficialmente realmente você não teve né essa essa evolução aí da Sony né não é tem aqui tem o Vita Station né que fizeram depois com o Vita Hack né depois de 2017 fizeram o Hack do Switch ou 17 ou 18 não lembro acho que foi 2017 fizeram o Hack do Vita do Switch não do Vita né e aí você tinha alguns projetos que fizeram o Vita Station né que é você coloca o Vita numa dock você até conseguia montar essa dock em casa você engata ele vai ele vai pra ele vai pra tela do computador mas era tipo uma imitação total do Switch né era pra exatamente pra fazer a experiência do Switch de encaixar numa dock é e e jogar na tela entendeu mas não é a mesma coisa não é a mesma coisa é realmente mas a compatibilidade que o Vita tem né em relação ao PSP e até até o Playstation 1 é impressionante né é pô é eu jogo PSP no Vita até hoje hoje eu acho a melhor opção pra jogar também tem dois jogos do Vita no meu PS Vita dois jogos que eu tô jogando que é o o o Digimon Cyber Sleuth nunca sei falar como se pronuncia esse negócio não sei como é que é Sleuth Sleuth não sei Sleuth Sleuth não sei é é Hacker's Memory né e tem aquele caraca esqueci o nome do jogo mas é o Metroidvania esqueci o nome do jogo é e no e do e do PSP Action Verge não e do PSP eu tenho o Freedom Knight que eu tô jogando no momento é o que eu mais tô jogando o Final Fantasy Tactics The War of the Lions ou The Lion War nunca lembro você me confunde é tô com baixei o porque saiu esse triangle estratégia e eu peguei comecei a jogar ele e eu disse mano isso aqui tá pra gente Tatic Zogre aí eu baixei o Tatic Zogre no Vita pra jogar no PSP né pra jogar e realmente é muito parecido em vários quesitos é também tá com Patapão 2 tem 5 jogos eu não tô lembrando qual é o outro eu pego aqui vai falando aí eu pego aqui tá aqui do meu lado cara fala aí fala aí falando do PSP né no caso a popularidade dele eu acho mesmo que eu concordo com vocês nesse quesito aí de que o PSP ele foi ele foi agraciado pela época ele foi agraciado pela época dele porque ainda não tinha celulares tão bons pra rodar jogos tão legais né antigamente era tudo Java era aqueles joguinhos ali você jogava pelo teclado do celular não tinha esse negócio de tela de toque nem nada e aí já no caso do Vita ele meio que quebrou as pernas por causa disso né já tinha já celulares com tela de toque é é verdade já estava rodando no celular né que ele acabou virando mais um computador de mão do que um celular mesmo do que um telefone na mão do cara e aí pra mim também eu acho isso e também acho que a Sony ela tava ela tava jogando todas as cartas dela pra fazer o Play subir né o Play crescer por isso que ela investiu muito em jogo exclusivo e tal pro Play conseguir passar o Xbox porque até então as empresas elas faziam jogos no Xbox e portavam pro Play 3 e ficava uma droga e aí quando elas começaram mesmo a aprender o hardware começou a fazer jogos pro Play 3 e portar pro Xbox ela viu que ela tinha que continuar insistindo nisso quando ela viu que o PS Vita deu uma flopada ela falou cara não vou nem perder meu tempo metendo dinheiro nisso daqui eu vou é continuar investindo no Play 3 e fazer uma outra plataforma que é uma pena que nem o que a gente tava conversando o PS ele é excelente cara ele roda jogos de PSP de forma magistral jogos de Play 1 de forma magistral e emuladores também ele poderia ter sido um PSP 2 no caso mas ela ela tem muito jogo de qualidade grande nele também tem uma qualidade bem boa mesmo de alguns jogos que nem você falou dos ports mas infelizmente alguns ports que eles fizeram tem bastante problema eu lembro do port da trilogia do Ratchet & Clank que você tem um delay absurdo no comando o Ratchet & Clank o Jack & Dexter também tem um um delay que atrapalha realmente na gameplay sabe a do God of War já não é tanto que você tem também lá no que serve o God of War pra ele mas você tem alguns problemas bem complicados mesmo no Vita mas ele é um console sensacional o jogo que é bem feito realmente é que nem a gente tá falando do PSP os jogos que são bem feitos mas no PSP na maioria dos ports eles eram muito bem feitos no PSP já não teve muito esse problema que teve no Vita é é o outro jogo do PSP que eu tô aqui é um que o o Young me passou com com tradução que é o The Legend of Heroes 0 0 acho que é o 0 no 15 0 no 15 tô ligado é que assim teve vários jogos depois que o Vita depois que o PSP começou a morrer e é que começou a acontecer no Japão tava saindo um jogo a rodo e a gente cara tem muito jogo bom que saiu no Japão mas que nunca foi trazido uma versão em inglês pra cá entendeu então só por tradução mesmo esse é um deles esse é um que provavelmente a galera nunca ouviu falar The Legend of Heroes é uma série famosa teve vários no PSP mas o 0 no 15 foi 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 só no no Japão mesmo saquei já que você falou de só no Japão eu queria só tirar um tempo pra falar de dois jogos que eu gosto pra caramba do PSP e são jogos que eu não tirei do meu PSP nunca um deles eu não zerei o outro eu zerei mesmo ele sendo todo em japonês e não tem uma tradução são dois jogos da mesma empresa entre aspas que depois eles se tornaram ele veio da Atlus e se tornou a Vanilla Wear que é o Princess Crown e o Grand Knight History são dois jogos lindos que tem no PSP o Princess Crown ele veio do Sega Saturn na época que foi lançado a equipe acho que ainda trabalhava pra Atlus se eu não estou enganado e aí depois eles criaram a própria empresa que foi a Vanilla Wear e depois trouxeram o Grand Knight History são dois jogos na verdade todos os jogos que são feitos dessa empresa são jogos 2D com uma arte sensacional o Princess Crown é um jogo de RPG de ação que você vai passando por várias fases você tem uma porrada de item pra você poder utilizar pra ajudar nas lutas a trilha sonora é sensacional recomendo bastante o problema é que ele é todo em japonês mas mesmo não tendo tradução do jogo eu lembro que nunca ninguém fez tradução ninguém fez não fizeram parte da tradução mas nunca finalizaram o projeto entendeu nunca achei um projeto finalizado mas assim você tem a tradução completa do jogo no eu esqueci o nome do site agora o site que você pega bastante dicas de games mano o site gringo Google não isso não é um bem conhecido mano é o que tem detonados e tudo mais Gamefax o Gamefax eu dei uma pesquisa aqui dicas de games achei ali um Game for Fun e lembrei do Gamefax então eu peguei um arquivo de texto explicando tudo lá e eu fui acompanhando o arquivo de texto foi um detonado mas assim na hora da luta eu sabendo quais são os itens eu não precisava usar detonado nenhum eu só precisava usar detonado pra saber onde eu tinha que ir porque como o texto todo é em japonês a única coisa que você sabe é quando você vai conversar com um NPC que aparece uma letra um pouco avermelhada uma letra um pouco esverdeada que você sabe que você falou com um NPC correto mas aí você tem que conversar com todos os NPCs em várias cidades em vários lugares que você tem pra concluir não rola sabe então eu zerei ele com todos os personagens que você começa jogando com a Gradriel depois você joga com outros personagens que aparecem no meio da história também que são todos muito interessantes cara é um jogo que eu realmente eu tenho uma um nó na garganta assim do porquê dele não ter sido lançado traduzido sabe ter sido lançado pra cá nossa mas teve muitos jogos que aconteceu isso teve muito jogo mas teve vários que foram localizados ainda sim assim por fãs né por fãs ó pra mim os jogos que mais mais pegaram Final Fantasy Type 0 foi um jogo que depois saiu a versão Playstation 4 Steam né que tá traduzido mas a original mesmo saiu pro PSP é um jogo enorme que tu que levava dois UMDs pra tu fazer ideia é e cara dois UMDs cheio sabe é o cara o jogo é gigantesco e saiu traduzção só com fãs outro jogo que a galera do 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 canal do punks aí deve conhecer muito bem que é Monster Hunter 3rd né é o Portable 3rd não comentamos nele ainda esse esse aí também é gigante é um jogo monstro pro PSP acima da capacidade do PSP sim graficamente é um absurdo é muito bonito o jogo nossa o Zinogre lá soltando os rainhos dele à noite parecia que você tava jogando outro console cara sim aquilo lá aquilo lá animal né os caras fizeram até patch em HD pra jogar no no emulador cara então galera galera fez muita coisa nesse jogo eles puxavam a textura do pegaram as texturas da versão que saiu o Playstation 3 e jogaram pra você botar no emulador é cara tem o Yakuza no PSP cara Yakuza Black Panther cara é Yakuza e é um jogo que só também só saiu no Japão e tem também o cara o Digimon Adventure também que também é um jogo gigante é jogo é muito bem feito que também só saiu no Japão sim tem jogos da SNK que ela lançou Fatal Fury 1 The King of Fighters 94 Samurai Shodown que ela lançou só no Japão com o sistema online pra você poder jogar online contra os jogadores e pra cá não veio isso é verdade tem muita coisa muita coisa a gente conhece do PSP mas aquilo que a gente viu saindo pra cá agora o que tem o que ficou travado lá na Ásia a gente só tá arranhando só o que saiu por lá é a gente acaba conhecendo os que são esse jogo aqui é muito bom e alguém fez tradução aí a gente acaba porque a gente não sabe nem o nome do jogo é verdade bagulho lá com os kanji você não sabe nem ler o que é isso eu não sei parecia o pancário outro dia com o japonês cara cara não sei pronunciar seu nome eu dei risada naquela hora ele falou o nome dele passou 5 minutos eu esqueci eu também esqueci você falou na hora eu esqueci tem que revelar aquele filme da Starlight teve Metal Alchemist saiu pra lá também só não saiu pra cá mas aí depois os fãs traduziram que é um jogo sensacional a maioria dos jogos tem vários mas vários jogos de anime que saiu só no Japão você tá falando Dream Carnival né mas eu acho que esse eu acho que era de Playstation 2 não era? não não teve um pra PSP também se eu não tô enganado não tô liberando o nome não é o Dream Carnival saiu o jogo do Naruto saiu o jogo do One Piece saiu o Metal Alchemist saiu o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco o Omega tinha o jogo de luta do Rurouni Kenshin cara com o Inuyasha se não me engano olha só cara parecia muito legal aquele jogo cara de luta sabe não lembro como era o nome do jogo também só saiu em japonês é os jogos teve Gundam também né que saiu pra lá teve o jogo do One Piece cara teve teve bastante coisa mesmo que saiu só pra lá mesmo né e a gente ficou só só vendo só babando é sem entender se a gente pegasse pra jogar não ia entender nada com certeza com certeza é aquele esquema né que nem aconteceu comigo quando quando eu peguei o Saturno lá em 97 o que mais tinha era jogo japonês pra ele eu por exemplo eu zerei Grandia zerei Shining Force 3 ele em versão japonesa mas eu era moleque não trabalhava só estudava tinha tempo então ah eu vou empurrando eu vou jogando eu vou conversando com todo mundo uma hora eu tô seguindo hoje em dia que a gente tem que trabalhar o dia inteiro a gente né tem outras coisas pra fazer chega em casa cansado só quer jogar você vai pegar um jogo japonês vai se dedicar a ele você tá falando do Shining Arc né o que? Shining Arc era o Shining Force do PSP acho que é Shining Arc o nome dele tem tem Shining Arc tem acho que só tem um pra ele só tem um Shining só achei o nome do Rurounikenshin Meiji Kaizen caramba nunca ouvi falar nem saber que tinha é nossa os gráficos também eram muito bons muito bons mesmo no PSP ele era tipo o Cell Shining e os golpes faziam um rastro era muito bom tem um RPG bacana que é o Legend of Heroes Zero No Kiseki que é bem bacana foi o que eu falei foi o que eu falei tá no meu PS Vita pra jogar e até hoje não joguei que bacana tá lá tem muita coisa que a gente realmente nem conseguiu ver na época que a gente jogou porque teve muitos títulos desses que demorou muito tempo pra sair a localização pra inglês e alguns saíram até pra português a gente tem bastante jogo por exemplo de Playstation que sai em português RPGs a gente consegue jogar aí no PSP acabei de descobrir que tem um suicodem cara pro PSP do PSP pois é nem sabia cara também não também não a gente tá pesquisando aqui na internet agora tô 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 me 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 nossa cara tô me espantando aqui cara é esse o Last Runker é um que eu tô pra jogar tá baixado tá baixado no PC tá baixado no PC eu vou zerar esse Last Runker parece muito bom também esse jogo eu acho que o 1313 jogou ano passado o 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 ele saiu localizado também em inglês europeu eu não cheguei a ver em inglês cara eu vi em outros consoles não ele tem sim ele tem sim tem versão esse aí eu peguei na época no lançamento é no lançamento ele tinha um bug né você tinha que pegar uma versão peteada na época mas hoje em dia o a firmware do do PSP que tá já tá adaptada entendi o PSP já foi mexido de trás pra frente do avesso é na época o jogo saia assim o jogo não tá rodando aí tem que esperar alguém soltar um pete aí peteava o jogo pra poder rodar no console pirata né então fazendo apologia piratânica mas é a época cara geração aquela geração a gente só ninguém comprava o original não conhecia ninguém comprava o original olha é então já que a gente já que você fez essa pequena apologia deixa eu fazer um comentário também que é bem interessante a gente falar sobre o PSP que com certeza o pessoal que tá ouvindo aí que curte Monster Hunter e tudo mais conhece essa parte a gente tem os emuladores que rodam no PSP e a gente tem o emulador de PSP que roda no PC e tem emuladores também que roda nos celulares no Android eu lembro que o primeiro que saiu foi um emulador baseado em Java ele se chama JPCSP né e foi o primeiro emulador que eu joguei tem até vídeo no meu canal aí testando o Monster Hunter Feeding Night a primeira vez que ele começou a rodar foi um vídeo que bombou bastante na época porque ninguém conseguia jogar nenhum jogo ainda no PC claro ele tava rodando num bem lento assim bem travadão mas eu já tava abrindo o jogo já tava conseguindo andar ali né era só questão de tempo até eles melhorarem né e depois saiu também um emulador esse eu não lembro se foi antes ou depois do melhor emulador que tem né que é o PPSSV mas saiu um emulador chamado Potenkin que é um emulador que ele rodava e você rodava os jogos pelo Save State você tinha o Save State do jogo você rodava pelo Save State eu não cheguei a testar o Potenkin nossa esse eu nunca vim falar é isso aí esse aí foi bem underground mesmo assim ele ficou mais underground que o JPCSV o JPCSV ainda rogou bastante coisa esse eu cheguei a jogar o JPCSV foi onde eu zerei o Ghost of Sparta pela primeira vez entendeu eu testei o Patapon acho que o Patapon 3 ou o Patapon 2 acho que foi o Patapon 2 na época e saiu tava bem bugado eu assim ah mano só que tá zoado demais ele era dropei é mas aí o interessante é que realmente quando saiu tipo no lançamento do PPSSPP que é o melhor emulador que a gente tem atualmente né pra PSP no lançamento dele ele já rodava a maior parte dos jogos melhor do que tudo que existia sabe já não existia muitos mas o PPSSPP ele já chegou rodando tipo mostrando perfeitamente chegou rodando muita coisa tipo perfeita assim sabe você tinha que ter uma máquina um pouquinho mais poçante uma máquina gamer né mas ele já chegou detonando e hoje em dia não tem nem o que dizer né o mais incrível do PPSSPP né jogando no PC mesmo eu fui fazer a live aquele dia e eu falei ah mano eu tô jogando direto aqui o Freedom Knight vou passar ele pro PC aqui passar o meu save e vou jogando emulador e fazer uma livezinha né vamos brincar um pouquinho cara eu coloquei no emulador aí o meu emulador nem tá com tanta resolução assim tá 2x mano o jogo virou outro jogar no computador na tela grande com mais resolução o jogo virou outro ficou fácil de jogar entendeu é nossa cara tipo outra experiência outra experiência é recomendadíssimo jogar PSP no emulador assim mesmo você tendo um Vita portátil jogar no Vita você vai jogar na resolução base e a resolução base ela é bem bem baixa então peraí peraí momento polêmico então o senhor tá dizendo então que é pra não jogar no PSP e jogar depois no emulador que história é essa fica muito melhor né aí vai da sua vontade se você jogar no emulador você vai ter uma qualidade muito superior tem até um hack lá dentro do PPS de você colocar o jogo a 60 fps entendeu você liga esse hack ele força os 60 fps mesmo se o jogo for 30 fica muito bom fica muito bom os jogos viram outra coisa é qualidade não tem nem o que dizer mesmo emulador você você pega a resolução do PSP que é baixíssima e você consegue escalonar ela 5, 6, 10 vezes sabe só que claro jogar no portátil levar o consolinho no bolso e jogar em qualquer lugar é outra pegada mesmo o Vita que é um pouquinho maior que o PSP eu jogo muito PSP no Vita basicamente eu jogo muito PSP no Vita muito mais do que os jogos do Vita hoje em dia é porque os jogos que eu queria jogar do Vita eu já joguei na grande maioria eu acho que um ou outro falta então eu jogo muito PSP tem muito jogo ainda pra zerar de PSP então eu levo ele pra lá e pra cá porque ele cabe no bolso etc mesmo sendo maiorzinho que o PSP exatamente mas é um console sensacional o PSP não sei se a gente comentou sobre isso mas teve uma versão a gente começou sobre a versão mas não sobre o que ele fazia que teve o Xperia Play que também foi um celular que era da Sony também e nele você conseguia rodar jogos de PSP também não eram todos não eram todos sim eram jogos que tinham acho que Sony Certified o PSP Playstation Portable Certified alguma coisa assim você rodava alguns jogos mas ele rodava com perfeição mas eu sei que ele rodava FIFA então pra galera do Suifeiro estava ótimo exatamente estava com o celular e puxava ali e falava vamos jogar quando você ia fazer o gol chegava uma ligação e você se lascava perdi o gol mas cara PSP se a gente for falar que realmente a gente vai ficar até amanhã falando porque tem muita coisa é o meu console favorito eu acho que eu gostei muito do GBA eu joguei muito GBA porque o GBA ele atravessou geração pra mim eu joguei na época os cartuchinhos que eu tinha eu não tinha muitos eu tinha uns oito cartuchos não tinha muita coisa mas eu jogava e rejogava os jogos e depois já na geração PSP eu comprei o flashcard e joguei outros jogos no GBA ressuscitei meu GBA e depois eu comprei o DS e aí eu passei o flashcard do GBA pro DS mas eu joguei muito GBA eu gosto bastante do GBA mas eu vou te dizer que o console que me conquistou e que eu posso falar assim eu virei um gamer foi com o PSP cara porque nossa foi muita paixão aquilo lá você tá louco acho que a geração Orkut PSP Brasil sabe tudo isso aí nossa foi 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 tudo uma situação que fez eu me apaixonar demais pelo console cara ele até hoje é o console que eu que eu jogo cara como eu falei o meu PS Vita hoje mesmo eu tava com ele na casa da minha sogra lá meu PS Vita tá aqui com jogos de PSP e eu tô jogando jogos de PSP pois é é impressionante mesmo bom eu posso dizer que é meu é meu portátil favorito de longe assim também né tenho vários tipo assim eu não diria console mas no meu caso de portátil é o meu portátil favorito porque eu gostava muito do GBA e depois eu pude jogar GBA nele também eu gostava muito de jogar The King of Fighter no fliperama e aí eu pude jogar nele também em falar nisso em falar em emulação o meu Switch que eu também que eu também coloquei o Atmosphere nele eu coloquei o emulador o PPSS PP nele e coloquei ainda o Final Fantasy Type 0 e o Crysis Core lá e cara jogar no Switch na tela grande do Switch e ainda com resolução superior do PSP mano tá sem preço eu tô pensando em pegar todos os jogos que eu tô jogando de PSP é porque assim o Vita é mais fácil de carregar mas eu tô pensando em passar pra lá porque a experiência é outra é totalmente então eu gosto muito do PSP ele é realmente o meu portátil favorito não tem nem o que dizer até porque nós temos lá Monsanto Freedom United nós temos o Monsanto Portable Third que foi os dois que eu joguei muito assim a gente viu Monsanto Freedom United eu acho que eu já devo ter tido uns 3, 4 saves ou mais na verdade e lembrando que só um deles já foi 2.500 horas então eu acho que ainda é o console que eu mais joguei Monsanto na minha vida eu acredito que se eu for somar todos os saves que eu tenho ali eu acho que passaria de 6.000 horas é impressionante mesmo isso eu não vou conseguir no PS4 não vou conseguir no PC se você for contar de cada série isso eu tô falando só do Freedom United então por isso que é um dos meus Monsanto favoritos veio desse portátil maravilhoso que trouxe nossa não tem nem o que dizer tem muito jogo bom a gente falou é outra época a gente falou muito jogo outras responsabilidades a gente falou muito jogo bom e com certeza a gente esqueceu uns muito pesados um que eu lembrei agora que do nada que tinha no Playstation 1 e depois saiu foi o Castlevania Symphony of the Night que saiu naquela Castlevania Dracula Chronicles X Chronicles exatamente e esse é só mais um sabe teve outros jogos também que saíram para Playstation 2 Pins of Pérez teve sua versão Tomb Raider teve sua versão cara a gente vai ficar até amanhã se for falar então cara é um console maravilhoso agora eu queria fazer uma pergunta só para a gente dar um wrap it up para a gente finalizar aqui o do PSP eu queria que você falasse um pouco cada um falasse um pouco da experiência que teve com o PSP a gente já falou bastante da nossa experiência mas eu quero que você conte assim o que você o que você acha da sua experiência assim a gente caiu recaiu já já ele volta ele caiu e se machucou minha experiência com o PSP cara ah cara eu acho que você tem alguma coisa marcante aí você quer dizer isso o que o PSP representa na sua vida assim além de ser o console favorito a época que você pegou ele eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso você que já falou bastante sobre isso eu na época eu já falei eu acho que já falei tudo basicamente tudo que eu tinha que falar de PSP mas acho que o principal é que na época eu já não estava eu 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 já não já não jogava mais tanto videogame assim jogava alguns emuladores mas não ligava tanto eu era sabe eu estava trabalhando demais eu já não estava tão ligado assim e o GBA era de pilha a primeira versão do GBA era de pilha e as pilhas acabavam muito rápido mesmo eram recarregáveis aí eu levava quatro pilhas duas para o fretado na ida e duas para o fretado na volta e eu tinha tempo limitado mesmo no fretado a pilha acabava antes porque o fretado é escurinho e eu tinha tipo uma sabe a saída de cabolink do GBA eu eu tinha comprado um acessório que eu colocava ali era uma lanterninha uma lampadinha que iluminava a tela do GBA e eu conseguia jogar no escuro porque o GBA não tinha a luz própria então assim as pilhas acabavam muito rápido não era uma experiência era uma experiência bem casual sabe eu jogava quando dava entendeu assim quando quando chegou o PSP que ele tinha bateria maior ele durava bem ele carregava no computador sabe é eu me vi jogando o tempo todo e ele tinha stand-by entendeu tipo eu pegava elevador eu ia pro elevador puxava o PSP jogava entrava no elevador jogando descia quando chegava lá embaixo pra passar na catraca do prédio pra ir almoçar eu pegava e colocava no bolso deixava o stand-by jogava no bolso então assim o stand-by que o PSP trouxe que era muito melhor que o do DS do DS ele não era bem o stand-by você fechava a telinha ele o jogo continuava rodando entendeu ele não ele não entrava bem no stand-by ele ele era o stand-by mas gastava a bateria bastante a bateria se você pegasse o jogo colocasse no bolso ele com o jogo rodando você era capaz de chegar no seu objetivo com o console descarregado o PSP não eu colocava stand-by colocava no bolso e ia almoçar entendeu durante o almoço se era se era um PF tinha que trazer eu puxava e continuava a mesma jogatina em stand-by entendeu cara então eu acho que a vinda do PSP conseguiu fazer eu adaptar a minha rotina hoje em dia hoje em dia você tem isso em todos os consoles praticamente até nos consoles de mesa você tem isso mas ele ele conseguiu trazer adaptar a minha rotina que era uma rotina que eu tinha 5 minutos ali 3 minutos aqui sabe adaptar a minha rotina para conseguir zerar jogos e pegar gosto de novo jogar videogame porque eu não tinha mais gosto não tinha mais tempo para jogar entendeu então o PSP ele fez eu voltar a jogar então acho que para mim isso é é a é a é o fator principal assim entendi é o que me marca no PSP da hora e você mano o que te marcou no PSP mano no PSP eu tenho eu sou uma pessoa assim né que nem eu falei com você em off antes eu tenho aquela nostalgia daquele primeiro impacto né e quando eu trabalhava no laboratório que eu tinha que trabalhar um sábado um sábado não e todo sábado que eu ia trabalhar não tinha coordenadores lá era só meia dúzia de gato pingado de funcionário lá igual eu trabalhando e trabalhou passou aquela hora ali você voltava para casa então quase não tinha nada para fazer então quando eu fui para comprar o PSP eu fui para comprar mais para poder jogar no trabalho nesse tempo que eu ficava sem fazer nada lá dentro e aí quando eu peguei ele pude comprar o aparelho e tal e eu entrei dentro do do metrô já colocando o God of War e vi o God of War rolando aquela pancadaria todos aqueles gráficos que para mim na época eram alucinantes aqui dali me marcou muito sabe porque eu não esperava eu não tinha portátil eu nunca tinha colocado a mão num portátil até então então eu não sabia como funcionava um portátil para mim era tudo videogame de mesa quando eu coloquei a mão nele pela primeira vez e comecei a jogar e vi o poder daquele aparelho eu fiquei assim bobo eu fiquei cara como que isso pode rodar num treco tão pequeno como esse eu fiquei maravilhado e aí eu até caí naquele problema de como que o console era destravado então eu acabei jogando tudo mas não terminando nada eu via um jogo novo eu falei pô eu vou colocar esse jogo aqui eu colocava para jogar para meia hora uma hora dele aí no dia seguinte tinha outro jogo novo eu tirava um para colocar outro e como que eu estava na vibe ainda do playstation 2 na época que eu tinha acabado também de pegar o playstation 2 praticamente fazia um ano e meio que eu tinha o playstation 2 eu jogava ou eu estava jogando no playstation 2 ou eu estava jogando no PSP e me marcou muito porque todo sábado que eu ia trabalhar eu levava ele comigo eu não jogava ele no ônibus mas eu jogava ele no trabalho então eu terminei algumas coisas pelo PSP a primeira vez que eu tive contato com um jogo de Game Boy Advance foi pelo PSP eu joguei no emulador dele terminei Pokémon Safira nele então ele me marcou muito por causa disso teve momentos que eu ia viajar com a família levava ele comigo enquanto o povo estava lá a família conversando brigando quebrando o maior pau lá eu estava no meu canto jogando o meu PSP na época eu me namorava com uma menina ela até reclamou comigo você gosta mais desse aparelho do que de mim? e realmente era eu gostava mais porque o PSP ele não reclamava não enxerga o meu saco e ela não cozinava o meu ouvido o tempo todo acho que eu vou cortar isso Henrique não, mas aqui não é a Débora não era a minha índezinha então pode falar à vontade eu sei eu estou zoando só vou deixar porque você vai te xingar depois mas mas era verdade porque como eu trabalhava demais na época eu não tinha tempo para sair com amigos eu mal via o pessoal era só casa trabalho trabalho casa então o PSP meio que virou um amigo meu entendeu? eu sabia que quando eu estava ansioso eu podia puxar ele do bolso e jogar então ele me marcou muito porque eu pude jogar games que eu não joguei no Super Nintendo por exemplo Tales of Fantasia por exemplo eu zerei nele não zerei no Super Nintendo fui conhecido por ele então ele me traz esse fator nostalgia demais cara aquela nostalgia de quando eu olho para o meu PSP que eu falo cara você já tem mais de 10 anos você ainda continua funcionando mas você me deu muita alegria sabe é um aparelho aparelhozinho assim que a Sony acertou a mão eu tenho um carinho imenso por ele por causa disso é a nostalgia que ele me traz sabe é uma sensação eu mostrei muito bem muito bom muito bacana muito bacana para mim também o PSP é o meu portátil favorito claro que grande parte disso é por causa de Monster Hunter mas não é só Monster Hunter cara realmente eu joguei muito emulador eu zerei por exemplo os Castlevania do GBA eu zerei tudo jogando no PSP eu melhorei bastante a minha gameplay de ter King of Fighters jogando o jogo do fliperama ali na telinha pequena que eu nossa ficava impressionado fiz todos os finais do King of Fighters 97 96 entre outros joguei muito emulador mas joguei muito o jogo do PSP que nem o que eu falei aqui que marcou muito a minha vida como gamer mesmo foi o Princess Crown que é um jogo que eu gostava muito no CH Saturn não tinha zerado saiu para o PSP eu zerei a versão do PSP jogando a versão do PSP em japonês seguindo lá o tutorial do Gamefax que eu acho que eu até tenho a folhinha até hoje no meu celular eu lembro que eu deixava no celular ficava acompanhando e eu tinha um Xperia L na época que era o meu celular e eu ficava passando ali a folhinha e jogando no PSP e zerei o jogo em japonês e é isso aí mesmo gamer total deixa eu traduzir só vendo do inglês ali cara tem muita coisa se eu for falar aqui realmente tem muita coisa tem muito jogo que eu joguei o Metal Gear Story me impressionou o Monster Hunter Portable 3rd me impressionou pra caramba o God of War Ghost of Sparta que eu zerei no emulador eu também zerei nele né tem muito realmente muita coisa para falar o PSP ele é um portátil que ele realmente está no coração sabe então mesmo passando para o Vita tendo o meu Vita tem o meu Vita TV tem lá os jogos de PSP alguns que eu não zerei outros que eu já zerei mas eu quero jogar de novo sabe dar aquela nostalgia aquela vontade de sentir aquela sentir aquela sensação boa de terminar o jogo né e cara realmente é um console que eu acho que por mais que a gente tenha feito aqui mais de duas horas aí de cast acho que está batendo aí umas quase duas horas de cast eu acho que se a gente ficasse falando aqui por tipo assim se a gente fizesse um apanhado de todos os jogos que a gente jogou para falar com mais detalhes e tudo mais eu acho que daria umas 10 horas aí fácil exatamente tão importante que é esse esse portátil cara então ele pode ele pode não ter sido o que mais vendeu na época que ele saiu né mas eu acho que para a gente aqui ele é impressionante cara eu acho que o PSP ele foi responsável até pela é por assim para ter o cenário que a gente tem hoje porque o PSP ele trouxe uma qualidade para os jogos que acho que a que você não via muito tinha jogos bons no GBA de alta qualidade mas não não sabe eles ainda eram jogos mais simples né você pode dizer que tem aquele desenvolvimento mais barato né no GBA no Game Boy mesmo Game Boy Color né eram bem mais simplesinhos os jogos por mais incríveis que eles fossem por exemplo no Game Boy Color eu zerei o o Zelda Link's Awakening por exemplo ele tinha cenas animadas cara era um negócio caramba nesse consolinho mas você sabe que cenas animadas já existem desde desde Mega Drive e Super NES entendeu era só legal você pega Ninja Gaiden do NES por exemplo já tinha cenas animadas é Ninja Gaiden tinha cenas animadas então assim isso já tinha nos consoles mas é que era muito incrível você ver num console portátil mesmo você vendo que já na época que saiu acho que o Link's Awakening já tinha Playstation 1 entendeu mesmo você vendo os consoles tudo bem o que o PSP trouxe ele acabou trazendo uma qualidade de jogo de mesa de console de mesa entendeu muito parecido com os consoles que tinham na época e a Nintendo teve que dar uma corrida atrás pro 3DS pra fazer jogos no mesmo nível no 3DS por exemplo ele não tinha uma qualidade gráfica tão poderosa assim ele é inferior a um PS Vita por exemplo em questão de processamento mas a Nintendo e outras desenvolvedoras fizeram jogos muito bem feitos pra ele entendeu e eu acho que até o cenário atual que não tem concorrente é só o PS Vita só o Nintendo Switch né pro cenário atual eu acho que o próprio o PSP também foi responsável por esse amadurecimento de cara o que a gente precisa fazer poxa o pessoal quer colocar o pessoal o que o pessoal cheou no PS Vita no PS Vita poxa no PSP dá por na televisão PS Vita não se a gente colocasse isso num console eu acho que o cenário atual e o sucesso do do Nintendo Switch deve muito a essa experiência dessas gerações entendeu e o PSP eu acho que ele foi um responsável eu acho que eu gosto muito do cenário atual eu gosto muito do Switch mas eu acho que o PSP ele tem uma uma grande participação nesse sucesso concordo concordo porque se a gente pegar ali isso tudo que você falou se a gente foi pegar os jogos que saia pros Game Boy pro Game Boy na verdade e Game Boy Advanced eles eram jogos seriam mais ou menos assim side games não fazem parte da história principal geralmente dos jogos de consoles de mesa mas tá ali no mesmo universo eles eram mais simples eles não eram muito audaciosos eles eram jogos mais simples olha ou era um joguinho mais simples pra você poder jogar aqui na fila do banco ou você tá viajando você tá jogando uma coisinha mais curta que daqui a pouco você fecha o aparelho põe no bolso depois você continua até no Game Boy Advanced a gente consegue achar jogos no Game Boy Advanced que são jogos muito bons que nem você mesmo falou né pega jogos muito bem feitos mas você vê que eles são simples muitas vezes não 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 buscam muito ali a capacidade máxima do Game Boy Advanced e quando e até o Nintendo DS também vem que isso os primeiros jogos do Nintendo DS eram joguinhos mais curtidos mais de boa quando o PSP veio ele já veio mostrando olha eu tenho gráficos de ponta eu tenho processador de ponta eu utilizo uma mídia ótica eu consigo rodar músicas MP3 então o cara quer escutar uma música MP3 põe o fone aí querido você vai escutar você quer assistir filme é só colocar o MD de filme aqui dá pra você converter vídeos lógico não de forma oficial mas você pode converter vídeos pra que ele possa ler não de forma oficial também cara você tinha o aplicativo da Sony o aplicativo onde você podia até baixar jogo e pro PSP né e por esse aplicativo você também convertia vídeo e jogava lá só que a qualidade era inferior esses aplicativos de terceiros de conversão eram bem melhores melhor os homebrew que eles tinham e aí você começa a ver jogos por exemplo você via Final Fantasy Tactics A2 no Nintendo DS um jogo muito bonito um jogo muito bem feito só que aí você olhava pro seu PSP você tinha Crysis Core Final Fantasy 7 você fala porra olha o tamanho disso algo equiparável graficamente é Kingdom Hearts por exemplo ele trouxe essa coisa mudou um pouco a mentalidade que as pessoas tinham joguinho um portátil é só pra ter joguinho mais entre aspas bobinho joguinho mais de boa e ele não ele trouxe Triple 8 aqui ó exato ele não subestimou o player é isso que eu sinto ele não subestimou o player enquanto o DS ainda a geração do DS foram pouquíssimos os jogos a não ser os Metroidvania que sempre foram muito bons em todas as gerações é é é é os Metroid é Castlevania né tanto no GBA quanto no no DS o DS tinha o o Metroid Prime que a jogabilidade era incrível ele usava o touchpad né nossa aquilo era demais é mas assim a maioria dos jogos a maioria a grande maioria acho que a não ser os jogos da Nintendo os Zeldas né mas a grande maioria ela meio que subestimava o player em questão de tamanho de jogo de dedicação ah ninguém nunca vai zerar esse jogo sabe tem que fazer um jogo menor pequenininho entendeu e eu senti isso que no no DS começou a mudar essa mentalidade porque o PSP impulsionou isso porque até o GBA não era assim entendeu e no 3DS isso foi além entendeu porque eles até pegaram jogos antigos por exemplo aquele Radiant História por exemplo que é um jogo de DS que eles fizeram um remake pro 3DS com mais conteúdo entendeu é tem vários joguinhos que eles evoluíram que eles meio que eles transformaram jogos grandes jogos de respeito entendeu no 3DS e no final da geração do DS também porque antes não tinha isso e eu acho que isso foi impulsionado pela competitividade que o PSP trouxe eu concordo tanto que se a gente for pegar para ver depois vamos lá o Game Boy o Game Boy Advanced você pode ver ele é um aparelho tecnicamente poderoso mas ele não é um aparelho que foi feito para exibir coisas grandes ele foi um aparelho assim ele é uma evolução natural do Game Boy normal colorido bonitinho mas você ainda consegue fazer jogos simples e o PSP não ele foi um aparelho feito mesmo com um alto grau de poder então quando a Sony veio com esses jogos mais poderosos para ele mostrando olha nós temos joguinhos aqui para os gamers mais casuais mas nós também temos jogos aqui para os gamers que são mais hardcore que curtem esses jogos doidos que a gente faz aqui no Playstation 2 está aqui vocês dois podem se coexistir e aí a Nintendo junto com o DS a Nintendo parou e ficou olhando peraí o que está acontecendo tanto que ela fez outras versões do Nintendo DS com a tela maior com acesso a TV com acesso a internet você podia baixar conteúdo é o DSi que é o DSi que é o DSi mais forte deu mais memória deu você podia você podia rolar escutar músicas MP3 nele entendeu coisa que a Nintendo nunca parou para pensar ela nunca resolveu criar um portátil para ser um multifuncional ela sempre resolveu fazer um aparelho que fosse só para jogar e aí você para para ver você pega por exemplo um jogo como Need for Speed do PSP e você pega um Need for Speed do Nintendo DS você fala o que é isso que eu estou jogando eu estou jogando um jogo tipo de 3DO por exemplo de Sega Saturn que é uma caixinha deitada era horroroso nossa era horroroso era você pega a versão de PSP e você fala pô os gráficos são legais as músicas são digitais as músicas são cantadas aí você pega no DS é música MIDI tem pop-up de gráfico na sua tela o beatmap na sua frente a jogabilidade era horrível meu Deus do céu horroroso então os caras tiveram que correr atrás aí nós tivemos outro nível a gente mal via jogo de luta num portátil no Game Boy nós tínhamos alguns no Game Boy Advance nós tínhamos alguns no DS a gente tinha pouquíssimos porque aquele de pad dele é horroroso de ruim para jogar um jogo de luta aí você pega um PSP que tem uma porrada de jogo de luta jogo de luta 3D sabe o Tekken por exemplo é lindíssimo o Soul Calibur é lindíssimo nele os jogos de luta 2D são lindíssimos você vê que eles colocaram outro padrão você sabe o seu console de mesa então você pode ter um parecido só que na sua mão era algo que não tinha na época entendeu e eu acho que abalou bastante a Nintendo por isso que ela fez o 3DS do jeito que ela fez entendeu eu também eu também acho e é graças a isso que nem você disse graças a isso que nós temos hoje um Switch que ele ele é híbrido você pode jogar ele na sua cama sentado você pode jogar ele viajando ou colocando na dock mas você tem Doom você tem lógico são tudo versões para ele tem os seus Quarks mas você tem Doom você tem The Witcher você tem Skyrim você tem uma porrada de jogo aí que é um jogo mais pesado um jogo mais sério Dark Souls um remaster por exemplo que você não viria no portátil você pode sair jogando Dark Souls na mão uma loucura o mercado mudou junto com esse negócio de celular eles perceberam também a Nintendo perceberam que tinha que fazer um console que além de agradar esses players que querem jogar na tela um jogo hardcore agradar o portátil porque ela não estava mais conseguindo fazer jogo de mesa console de mesa o Wii U foi um desastre vendeu menos que o PS Vita e o PS Vita foi um desastre só não foi pior do que o Virtual Boy mas o Virtual Boy também fala sério aquilo era muito estranho de verdade fala você se você não ia gostar de ter um portátil daquele você levar aí na fila do banco colocar um portátil daquele com a tela vermelha jogar Deus me livre não vamos pensar que eu sou um alien vai ser tipo Marty McFly com o Alckmin na cabeça do fazendeiro eu sou extraterrestre ele liga o som eu preciso pensar de mim porque aquilo lá é louco demais não faz sentido não é muito bom eu acho até hoje o Playstation VR eu acho coisa de louco também acho que não é viável aquilo ainda não é viável eu vou ser sincero com vocês que eu já joguei no Playstation VR já que minha irmã uma vez pegou lá no trabalho que ela tinha e levou pra casa pra gente poder experimentar e eu não gostei esse negócio de realidade virtual não é pra mim não saiu a versão do Playstation 5 agora versão atualizada mais potente mas eu não sei eu acho que ainda vai demorar um pouco pra engatar acho que isso aí não vai ser agora entendeu não vai ser agora acho que primeiro essa tecnologia tem que estar bem difundida e bem feita no PC pra depois ir pros videogames também acho tô da mesma opinião vai demorar um tempinho ainda pra todo mundo aceitar esse tipo de tecnologia mesmo é precisa ser amadurecida ainda a ideia é boa precisa ser amadurecida só isso acho que falamos já tudo né acho que falamos falamos bastante falamos até de outros consoles mais do que a gente imaginou que falaria mas não tinha muito o que fazer né cara se tratando de PSP o tratamento tem que ser VIP né tem que falar tudo o que a gente tem na mente e mesmo assim a gente ainda vai ficar devendo com certeza mas é isso aí fala fala com certeza vai ficar faltando né sempre fica porque é um aparelho tão bom quando o aparelho é ruim a gente consegue numerar as coisas boas e as coisas ruins dele né quando o aparelho é bom demais você tem tanta coisa pra falar é tanta coisa boa é tanta nostalgia é tanta coisa que a gente experimentou e ainda continua experimentando que não cabe espaço pra você falar tudo entendeu vamos falar sobre sobre os joguinhos que a gente jogou na semana pra finalizar pode ser vocês que sabem é melhor deixar é só pra finalizar só pra dar o tchau pode ser o meu só tem dois jogos mesmo fala você então Punks qual vai ser aí o meu que eu joguei na semana foi primeiramente contar de uma semana atrás então eu serei o Power Slave no Playstation 1 um jogo de FPS que ele é meio Metroidvania que você pega alguns itens e você tem que retornar em outra área pra poder usar o poder que você adquiriu pra poder seguir uma outra rota e você vai ganhando poderes e tudo mais até chegar no último chefe ele é um jogo que eu gostei bastante porque ele é baseado pelo menos a arte dele é baseada no álbum Power Slave do Iron Maiden que é um dos meus álbuns favoritos até porque Power Slave é minha música favorita do Iron Maiden então eu gostei muito do jogo só por causa disso não só por causa disso mas o jogo é bom só que por ele ser um FPS retro ele é bem difícil ele é bem complicado mesmo de jogar a mecânica ela é bem travadona que nos jogos da época mas gostei muito do jogo esse foi o que eu zerei outro que eu tô jogando bastante tava jogando na verdade é o Power Slave do Sega Saturn que eu quero zerar as três versões você tem pra Playstation tem pra Sega Saturn saiu uma versão recentemente pra PC que se chama Power Slave Exhumed que é o nome da versão americana com o nome da versão europeia e tava jogando no Saturn infelizmente meu Saturn deu problema não vou conseguir finalizar agora tava no finalzinho estou muito chateado por causa disso mas fazer o que acontece videogame antigo videogame retro pode dar problema é bem mais fácil dar problema do que videogames novos e outro que eu tô jogando é o Monster Hunter Rise tô jogando tô muito empolgado em jogar Monster Hunter Rise no PC tô jogando mais do que tudo dei uma pausa na versão do Switch mesmo que eu tenha voltado a jogar algumas vezes agora a versão do Switch mas a versão do PC é a versão a se jogar na minha opinião ela tá rodando ali a 60 FPS tá bonito pra caramba tive que tirar alguns efeitos depois do último update porque a sombra ficou muito pesada então tive que tirar um pouquinho da sombra pra manter os 60 FPS mais cravado mas mesmo assim tô adorando o jogo sério eu no minha depois da última atualização o jogo ficou muito mais leve pra mim então pra mim ele ficou mais pesado com os efeitos de sombra os efeitos de sombra estão ativados no seu? estão os efeitos de sombra estão ativados eu tava com eles no talo e ele começou mas eles não estão no talo eu eu deixei a definição dele não tem como desativar na verdade eu deixei como baixa no meu agora é, eu deixei na média ele tem alta, média e baixa ele não tem desativar pelo que eu vi é, eu também não vi não vi é só pra você ter opção de desativar não mas eu deixei na média e ficou cara, assim de verdade eu acho que tá muito leve fizeram um update que ficou levíssimo o jogo voltou pra você pra mim não ficou cara, mas o meu computador tem uma placa de vídeo bem inferior à sua sim, mas pra mim ficou pesado pode ser que seja alguma outra coisa eu achei bem não, porque não é outra coisa porque foi quando eu tirei a sombra que ele voltou a ficar 60 fps cravadão sabe, ele tava dando realmente umas quedas de fps e tal e aí depois ele voltou a ficar normal só que assim é, ele ficou assim desde o update não da última da antepenúltima update depois que saiu a última update eu não cheguei a mudar de novo ah tá foi esses dias foi uma questão desses dias é, não vou falar desses jogos que eu jogo sempre tipo Monster Hunter Rise tô sempre jogando Monster Hunter World vou falar eu zerei há pouco tempo atrás o o eu não cheguei a falar sobre ele mas foi o Destiny Connect TikTok Travelers é um RPGzinho bem bem carinha de Super NES mesmo bem muito cara de Super NES é, só que todo em 3D né muito divertido assim é, questão de de história é só que ele tem um defeito ele é bem linear né ele não tem não tem side quests não tem nada ele é extremamente linear mas é divertido você zera ele e acabou é só isso tô jogando aquele Triangle Strategy também no Switch muito bom o jogo tô curtindo bastante as batalhas os mapas são incrivelmente detalhados assim e te dá muitas opções de estratégia cada herói tem o seu a sua habilidade né por exemplo tem um herói que tem a habilidade de criar uma escada entendeu é por exemplo olha só a loucura eu queria uma batalha aí eu fui lá criei uma escada pra facilitar pra mim só que ao mesmo tempo que eu criei a escada pra facilitar pra mim facilitou pro inimigo e o inimigo usou a escada pra descer aonde aonde eu tava protegido literalmente entendeu o jogo tem umas pegadas muito legal assim de jogo de tabuleiro né estratégia cada herói tem habilidades únicas é não é aquele negócio tipo ah vou deixar todo mundo black mage entendeu não é bem legal mesmo é a a posição os personagens que você leva pra batalha faz toda a diferença na batalha eu tô gostando bastante desse jogo viu acho que é ele tá entrando no meu top 1 aí de jogo de estratégia ele tem alguns defeitos porque ele também é linear você é obrigado linear assim né você tem decisões no jogo que te levam pra caminhos diferentes mas depois que você decidiu e vai te levar vamos pra tal cidade ou pra outro lugar ah vamos pra outro lugar aí você tem lá um mapa né do teu caminho que você fez nesse zeramento né e só tem um caminho pelo que eu vi tem só um caminho certo e tem vários sinais mas assim ele é linear apesar de você escolher a tua decisão você vai andar em linha reta entendeu tipo falar com os mesmos NPCs fazer as mesmas coisas e lutar as mesmas batalhas você não tem nem o farm você não consegue ficar passeando no mapa e ficar farmando entendeu você não consegue fazer isso que nem no Varipas Estéticas entendeu e tem e também eu tô jogando no no PS Vita né como eu falei essa semana eu joguei bastante que foi o Monster Hunter bastante não né mas os tempos livres que eu tive com levando o PS Vita por aí aqui o jogo de PSP né foi o Monster Hunter Freedom United tô no rank 2 ainda mas eu tô ali bem suave fazendo todas as quests e é isso bacana e você Rick manda a brasa então eu comecei aqui a minha penitência né sofrendo chorando xingando pra caramba no Elder Ring então tô apanhando feito um cachorro sem dono agora mesmo tô tentando roubar um pouco aqui no jogo aqui tem uma área aqui que você pode farmar né aparece uma bola gigante você corre na direção do precipício com um cavalo e dá dois pulos de volta pro chão assim que ela cai no precipício e dá mil e poucas runas aqui tipo com social mas né então tô aqui roubando tentando subir de nível aqui pra passar um chefe que tá me batendo até e tá limpando o chão com a minha cara mas o jogo tá muito bom tô jogando aqui no Play 4 eu vejo muita gente reclamando que o jogo tá com uma performance muito ruim né falaram muito da versão de PC eu não posso falar nada porque eu não joguei no PC no Play 4 eu o único problema assim de performance que eu vi foi nessa tela mesmo que eu tô formando aqui runas que ela tá chovendo batendo vento então tem tem gotas caindo na tela tem árvores balançando ali os galhos e tal e aí se eu chegar perto de uma porta tem uma porta toda brilhante aqui no jogo e tal o jogo parece que cai assim o frame pra 12 FPS sabe assim fica muito ruim mas tirando isso de resto eu não vi problema de performance o jogo tá divertido pra caramba é enorme o jogo é enorme tem horas assim que você tá andando na esma daqui a pouco aparece uma barra assim enorme na tela é um chefe que você nem sabia que tinha é muito legal sabe assim é uma evolução de Souls-like assim que o Rita Taka Miyazaki tá de parabéns o cara conseguiu reinventar o jogo que ele inventou então tá muito bom muito bom mesmo um outro jogo que eu passei aí jogando nesses últimos dias foi Gran Turismo 7 no Play 4 também porque pra mim Gran Turismo tinha morrido depois do 4 o 5 foi muito ruim o 6 foi mais ou menos e o Sport foi uma droga total e aí os caras fizeram esse Gran Turismo 7 pra mim é como se fosse uma carta de amor sabe os caras fizeram eles pegaram tudo aquilo que era legal no Gran Turismo 2 e no 4 e fizeram nesse 7 agora agora quando tu entra na tela inicial do jogo tem um mapa mundi então você pode escolher que você vai correr em tal local você tem sua garagem tem ali pra você tirar sua licença tem um tal de café que é onde é como se fosse uma lanchonete um barzinho e tal você clicando lá tem um carinho que fala com você olha vou te passar um desafio aqui pra você conseguir pegar certos carros nas corridas e você adquirindo aqueles carros como prêmio ele meio que dá uma aula do que é aquele carro então ele fala olha esse daqui é um Fusca ele é um Beetle mas na América do Sul conhecido como Fusca é um carro de não sei quantos cilindros foi fabricado tal época então é muito legal uma enciclopédia assim automobilística danada sabe estou me divertindo muito com esse jogo eu achando ele lindíssimo também ele igual o Elder Ring ele faz meu PS4 base aqui fritar ele faz um barulho danado parece que o aparelho vai sair voando pela janela mas é maravilhoso e o último que eu comecei a jogar hoje no Xbox Series S foi o Forza Horizon 5 eu estava testando aqui jogando o modo desempenho nele depois o modo qualidade e maravilhoso sabe que jogo lindo não tem nem como me expressar em palavras o quanto eu fiquei maravilhado de jogar esse Forza Horizon 5 para mim é o jogo de corrida mais bonito que tem na atualidade é ele maravilhoso eu fui jogar no modo desempenho ele rodando a 60 fps gravado o jogo fica maravilhoso começa a chover e aquelas gotas da chuva batendo assim de forma tão suave e depois eu mudei para o modo qualidade e o gráfico ele sobe é como se eu estivesse jogando uma versão do Xbox One só que em 60 fps e depois quando eu mudo para o modo qualidade que ele trava a 30 fps a qualidade da imagem é de um jogo nova geração sabe a chuva bate escorre pelo bolo do carro dependendo de como a luz do sol bate no carro ele faz aquele brilho que percorre o carro inteiro a luz a luz não a sombra do carro é totalmente dinâmica dependendo de como você está dirigindo ali ela vai dando a volta conforme o sol está batendo também ou alguma luz é maravilhoso entendeu hoje eu mais joguei esse Forza Horizon aí fiquei mais babando nos gráficos dele eu corri um pouquinho parar ficava olhando para o carro olhando para o cenário nem corria os caras batiam lá atrás do meu carro o carro voava longe capotava eu estava ficando em último então nem é isso eu estava só olhando para os gráficos do jogo maravilhado maravilhado lindo está parecendo o Lucius meu filho que faz isso meu filho ele joga os jogos de corrida e para para ficar olhando o cenário fica maravilhado com os jogos com os locais o Lucius está certíssimo eu fiz isso hoje eu estava fazendo isso eu parei fiquei só olhando cara que lindo isso porque minha TV isso porque minha TV não é 4K minha TV é Full HD só minha TVzinha nem Smart é que maravilhado Rick vou te falar na hora que você comprar o principal acho que não é nem o 4K o Rick o principal é o HDR10 ou o HDR Max sei lá o nome que dá mas aquele HDR mais Power que os consoles fazem hoje na hora que você colocar numa televisão dessa mesmo sendo Full HD cara com HDR nesse no talo mano do dessa última versão da HDR que eu não sei se é HDR10 HDR100 2000 HDR século 23 faz saber o nome é tem um nome mas esqueci qual é o nome não é HDR10 é um outro nome na hora que você for jogar você vai ver a diferença é absurdo você vai ficar maravilhado com os gráficos cara cara eu tô assim e você assim cara de verdade eu tenho o Play 5 aqui e tenho o Series S também ó vou te falar o Series S não faz feio não perante o Playstation 5 eu tô vendo cara eu tô vendo eu tô maravilhado com o aparelho cara é um console melhor você sabe que faz melhor mas mas o Series S faz muito bem também cara faz ele é um aparelho pequeno um aparelho que não esquenta não faz barulho eu fui jogar o Monster Hunter hoje nele aqui eu fiquei besta com 60 fps ele rodando foi meu no ano ele travava o tempo todo ficava dando aqueles aqueles lags sabe assim no jogo e ali não suave é que nem eu falei pro Punks hoje eu falei assim pô eu fui entrar numa missão ali aleatória né um SOS só pra testar o jogo mesmo no Series S eu entrei e tal fui comer alguma coisa já apareceu aquela aquele botãozinho lá pra eu apertar pra poder entrar na partida eu apertei eu falei beleza agora eu vou ficar aqui de boa porque eu sei que vai demorar né até ele aceitar aquela participação pra entrar na missão e aí sim não ele já apareceu já você colocou na SSD tá na SSD sim eu vou te falar que mesmo no HD externa no Xbox eu tô com uma HD externa de 2TB né e o Monserrant tá nele mano eu vou te falar que é muito rápido é muito rápido parece que parece não né o vai no Play 4 vai que ele divide ali a o sistema personal junto com a mesma HD que tá rodando o jogo a performance cai muito quando a HD é externa o bagulho 3.0 né o bagulho roda muito rápido você tá louco não tem cache não tem gravação de vídeo não tem nada do console fazendo entendeu ali na HD nada então ele fica full pro jogo é muito rápido e no SSD nem se fala né é nossa SSD é um absurdo esses consoles novos é o elas são bem rápidas eu não sei qual a velocidade do Series S né do 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 Playstation é quase 7 7 GB né esse jogo que o Rick falou aí o Forza Horizon cara eu tive que colocar um SSD aqui pra ele rodar perfeito porque tipo ele fez eu comprar um SSD porque realmente a parte do começo ali que você muda várias áreas cara é muito bonito sabe é bonito pra caramba e não tava rodando legal no HD normal ele tava dando umas travadas e depois que eu coloquei o o M2 SSD M2 coloquei outro só pra jogo aqui de 502 GB cara perfeito sabe tipo o jogo realmente fluiu de outro nível um jogo maravilhoso mesmo esse daí é outro mundo não é? é outro mundo completamente SSD é impressionante cara agora o meu Ryze tá instalado no SSD no PC o load é perfeito quando eu vou jogar solo vai ficar meio mais rápido ainda até me espanto é uma loucura eu tô besta com ele cara besta besta cara com isso eu vi eu vi que vocês tão jogando bem mais game do que eu eu tava jogando eu joguei só dois gamezinhos aí né mas vou ver se eu consigo dar um up aí na minha jogatina ver se porque os zeramentos não esperam né porque tem muito jogo aí que eu preciso e quero zerar então pra gente finalizar aqui fala pra gente aí o CIOF onde é que a gente o pessoal pode te encontrar fala suas redes sociais ah cara hoje em dia eu tô com o Facebook de jeito que tá né não tô nem mais acessando é só Twitter mesmo cara arroba CIOF né é Twitter é o que eu mais uso é o que eu respondo converso tem o Insta também que é a mesma coisa arroba CIOF mas o Twitter é onde eu tô CIOF com dois Fs né é CIOF com dois Fs é e não tô eu tenho meu canal do YouTube né mas tá meio parado eu tô ainda decidindo o que eu vou fazer se eu volto pra Twitch se eu volto pro YouTube se eu faço coisa na Trovo então a minha plataforma é é o Twitter mesmo eu só falo besteira lá e xingo xingo o Bolsonaro só isso e você mano Rick onde é que a gente pode te encontrar mano o pessoal que quiser ver aí seus conteúdos seu conteúdo então eu por enquanto é só no Instagram mesmo que é Rick underline dias Rick com dois Cs né é Twitter nunca nunca mexi em Twitter direito não sei nem mexer naquele negócio direito eu tenho mas nem lembro qual que é é e no no YouTube também é Rick Rick Dias também mas é YouTube é aquele conteúdo pesta né eu só posto alguma coisa lá porque eu acho engraçado e coloco lá eu acho divertido mas quem quiser adicionar muita coisa muita coisa besta mas eu dou risada pra caramba essa é a ideia a ideia é essa de fazer o pessoal rir porque a gente tem que rir né é com certeza no mundo e no país que a gente está a gente tem que tirar um pouco de alegria de alguma coisa mas é isso quem quiser bater um papo quem quiser conversar tô sempre disponível aí vamos que vamos que a gente tem que seguir né com certeza que dá-lhe jogatina né bom no meu caso vocês podem me encontrar aqui no canal aqui do YouTube que é onde tá passando esse podcast também claro que a gente vai estar em outras plataformas também a gente tá no Spotify a gente tá em vários agregadores aí de conteúdo né tem uma nova que o Seoffer adicionou também que eu não tô Orelo Orelo tá todo mundo migrando pro Orelo aí isso é uma plataforma muito interessante tem bastante gente lá vocês podem me encontrar também no Twitter né o Panca da Place também tô lá não costumo postar muita coisa mas às vezes eu tô compartilhando sempre ali alguma coisa sobre Monster Hunter se tem novidades aí na cena de Monster Hunter Rise sobre o Sunbreak e tudo mais eu posto lá né porque como eu tenho ali eu tenho acesso no caso as notícias da Capcom em primeira mão a Capcom conversa no Twitter do Pancada não é brincadeira não eu tava lá no Twitter do Pancada eu escrevi eu escrevi na postagem do Pancada falando sobre o Astalos a Capcom foi lá e deu like eu fiquei assim caraca a Capcom deu like em todo mundo que escreveu na postagem do Pancada não é brincadeira não o pessoal tá sempre acompanhando então eu tô sempre postando ali mesmo até porque é um jogo que eu acho maravilhoso né uma franquia que eu sou é minha franquia número um da vida então eu tenho que eu nunca recebi um like de uma empresa cara de uma empresa grande nunca recebi um like primeira vez eu fiquei mal feliz o caramba só o Pancada vem proporcionar isso mano porque aí é pouco mas eu tenho eu tenho uma página também no Facebook né que eu posto sempre quando eu vou fazer live lá Pancada Place também e tem o meu Instagram que é mais um Instagram pessoal também não costumo postar muita coisa tô com planos de voltar a postar bastante coisas principalmente ali umas fotos dos meus consoles retrô né postar alguma gameplay que eu estiver jogando no momento postar algum videozinho recente vamos ver se vai pra frente né espero que eu consiga achar pique pra poder fazer um conteúdo mais interessante ali no meu Instagram também bom é isso galera esse foi o podcast pode falar Mano Henrique se vocês tem alguma coisa pra falar não não você falou aí pra conseguir postar as coisas eu falei consegue pô ah vamos que vamos vamos que vamos a jogatina não para a minha tá devagar mas não tá parada mas é isso galera espero que tenham gostado aí da gente falando desse portátil maravilhoso que tem como vocês viram tem muita coisa pra falar e a gente com certeza vai ficar devendo entendeu se vocês gostaram do conteúdo aí deixa a sugestão aí pra gente aí nos comentários independente da plataforma se acha que a gente pode fazer podcast sobre alguma coisa a gente vai pegar as dicas de vocês vai analisar vai conversar entre a gente aqui dessa vez a gente não trouxe um convidado mas a gente tem aí umas ideias de uns convidados interessantes para os próximos podcasts é isso vamos ficando por aqui galera falou vamos lá vamos lá vamos lá